Boa tarde, nós estamos aqui hoje para mais um evento promovido pelo grupo Tempo, Memória e Pertencimento do Instituto de Estudos Avançados da USP, a Universidade de São Paulo, e dessa vez a gente faz uma parceria com o Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff, da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. O evento hoje tem como tema, tem como título, Diálogos entre Alceu Amoroso Lima e Mário de Andrade. E para falar sobre esse tema, nós convidamos o professor Leandro, que é professor Leandro Garcia Rodrigues, que atualmente é professor de Teoria Literária e Literatura Comparada, na Faculdade de Letras da UFMG. Com o encontro de hoje, o nosso grupo tem o objetivo de lembrar especialmente dois acontecimentos que comemoram seus centenários no ano de 2022. O primeiro, os 100 anos da Semana de Arte Moderna, ocorrido em São Paulo, e os 100 anos da Fundação do Centro Dom Vital, no Rio de Janeiro. O Mário de Andrade, ele pode ser entendido como uma das expressões do modernismo, enquanto que o Alceu Amoroso Lima foi um intelectual ativo do Centro Dom Vital, foi diretor, coordenador, editor da revista A Ordem. Foi um impresso muito importante da época e da militância católica. Mário e Alceu foram amigos, a despeito das suas diferentes posições sobre os mais variados temas. E acho que a live de hoje nos ajuda a compreender como é possível um debate fecundo e intenso entre dois homens tão verdadeiramente distintos. Rodolfo Batista, que vai ser nosso debatedor e eu, nós conhecemos o Leandro pelo livro dele, Correspondência, em que ele trata das cartas de Mário de Andrade, correspondenciar, em que ele trata das cartas de Mário de Andrade ao seu amoroso Lima. E quando eu li esse trabalho de Leandro sobre as cartas, me chamou muita atenção a capacidade do Leandro de evidenciar com clareza e com uma fidelidade, uma sensibilidade muito grande à posição humana do Mário de Andrade e do Alceu ao seu amoroso Lima. E hoje nós temos o prazer, então, de receber o Leandro aqui conosco para esse encontro. Além de todo o percurso de mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de letras na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, o Leandro fez também pós-doutorado em teologia na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte. Ele é especialista em modernismo e na pesquisa sobre trocas epistolares. E já trabalhou e trabalha com as correspondências entre, com a correspondência entre Alceu Amoroso Lima e Murilo Mendes, Carlos Drummond de Andrade, Frei Beto e Jorge Bernanos. O Rodolfo Batista, que vai ser o nosso debatedor, ele é professor de psicologia da educação da Universidade Federal de Juízo de Fora e é especialista em história da psicologia. O seu mestrado e doutorado tem como tema a ação dos salesianos no campo da psicologia na região de São João del Rey, em Minas Gerais. Espero que a gente tenha um bom evento. Eu vou passar agora a palavra para o professor Leandro. E antes, mas antes, dizendo para vocês que se tiverem questões, perguntas ou comentários, vocês podem mandar para o iearesponde.usp.br. Iearesponde.usp.br. Obrigada. Leandro, te passo a palavra, então, agora. Ótimo. Pois bem, muito obrigado pelo convite feito pela Raquel, pelo Rodolfo e não só pelos dois, mas também pelo próprio Instituto dos Filhos Avançados da USP. Eu tenho uma relação muito grande com a USP de muitos anos. Na verdade, o primeiro grupo de pesquisa, digamos assim, configurado que eu participei na minha vida e até hoje eu participo, continuo participando, pertence ao IEB, Instituto dos Filhos Brasileiros da USP, que é um grupo de pesquisa sobre cartas e correspondência de escritores. Então, recebi esse convite em 2005. Então, desde 2005 para cá, eu tenho uma relação muito forte com a USP e já publiquei pela USP, inclusive, né, para a própria editora da USP já algumas vezes. Então, acaba que, de uma certa forma, eu me sinto muito dentro de casa, embora, né, esteja fora de São Paulo, mas institucionalmente eu estou muito próximo à USP, muito ligado à USP por conta dessas questões. Bem, esse ano eu acho que está sendo um ano muito singular na história do Brasil, na minha opinião, não só na história do Brasil, mas de forma particular na história do pensamento brasileiro, porque nós temos uma série de efemérides, uma série de comemorações que estão ocorrendo e vão continuar ocorrendo até o final do ano. Eu lembro aqui de algumas, eu lembro do bicentenário da independência do Brasil esse ano, eu lembro da fundação, centenário da fundação do Centro Não Vital, no Rio de Janeiro, centenário da fundação do Partido Comunista Brasileiro, centenário do Movimento Tenentista, também no Rio de Janeiro, várias academias de letras que foram fundadas no Brasil no ano de 22, com uma particular da Academia Petropolitana de Letras, na Terra, Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, acaba que é um ano comemorativo, que não poderia ser diferente, uma vez que, há 100 anos atrás, em 1922, o Brasil foi tomado por uma onda patriótica, internacionalista, naquele momento, era o centenário da nossa independência. E aquele centenário do Rio de Janeiro despertou, desenvolveu, realmente, assim, um sentimento patriótico muito grande, Brasil afora, especialmente nas capitais, que o Rio de Janeiro, como era a capital da República, não passou em colome por essa onda comemorativa, muito pelo contrário, o Rio de Janeiro, como eu devo dizer, com a linguagem de hoje, pegou fogo por conta de verde, amarelo, vamos dizer assim, por conta de uma série de ações e atividades que foram desenvolvidas no Rio, naquele momento, em função do centenário da independência. Eu ressalto aqui a famosa exposição do centenário, que foi uma mega exposição, como se faziam as famosas exposições universais em Paris, desde o final do século XIX, no Rio de Janeiro, foi feita nesse ano de 1922. Inclusive, as próprias representações diplomáticas que eram credenciadas junto ao governo brasileiro, cada uma ajudou, de uma forma, de uma certa maneira, a construir os galpões de exposição, as galerias expositivas. Inclusive, um exemplar remanescente da exposição do centenário é a atual sede da Academia Brasileira de Letras, que, naquele momento, foi o que? O galpão da França, foi um espaço construído pelo governo francês para homenagear o centenário da independência do Brasil. Então, em 1922, realmente foi um ano muito próprio dessas ondas de comemorações. Em São Paulo, um pequeno grupo de rapazes, segundo o Dica Volcante, pintor Dica Volcante, que eu acho que foi o principal desse grupo de organizar, vamos dizer assim, dizia que era um grupo de malucos e sonhadores. O Dica Volcante, um pintor carioca, nasceu em São Cristóvão, mas que, desde agosto de 1921, estava morando em São Paulo, tentando ganhar a vida como pintor em São Paulo. Inclusive, acho que deve ser um pouco difícil, vamos dizer assim, uma vez que não tinha muita frente de trabalho. E ele estava, desde agosto de 1921, em São Paulo, tentando um lugar ao sol, vamos dizer assim, na capital paulista. E ele teve contato com o Mário de Andrade, conheceu o Mário de Andrade. O Mário de Andrade já tinha publicado um livro em 1917, chamado Há uma Gota de Sangue em Cada Poema. E o Dica Volcante, então, se aproxima do Mário, que também se aproxima do Oswaldo de Andrade. Isso ainda em 1921. E foi do Dica Volcante a ideia de se fazer, de se organizar uma semana modernista. ou uma semana futurista, como inicialmente ela foi chamada. Então, em novembro de 1921, aí estava em 1921, quando o Graça Aranha, que era nosso embaixador na França, passou por São Paulo, o Graça Aranha, que já conhecia o Dica Volcante do Rio de Janeiro, eles dois se encontraram. E o Graça Aranha deixou um cartãozinho, um cartão de apresentação, em nome dele, Graça Aranha, para que o Dica Volcante fosse se encontrar com o Paulo Prado, um dos anos mais ricos do Brasil naquela época, dono de praticamente 5% de toda a produção de café no Brasil, naquele momento. Morava num palácio, literalmente num palácio, no bairro de Genópolis, e era amigo do Graça Aranha. E aí o Graça Aranha deixou um cartão de apresentação dele, Graça, para o Dica Volcante ir se apresentar ao Paulo Prado. Por quê? Não bastava apenas a ideia. Se criar uma semana moderista, futurista, precisava de dinheiro. E os poetas não tinham dinheiro, os pintores não tinham dinheiro, o pessoal da cultura, da literatura, ninguém tinha dinheiro para isso. Então, precisaram de um mecenas. E o Dica Volcante vai até o palácio da família Prado em Genópolis e se apresenta e conversa e, digamos assim, seduz o Paulo Prado. Foi do Paulo Prado toda a iniciativa financeira para o aluguel do Teatro Municipal de São Paulo, e já isso em dezembro, na transição de dezembro para janeiro de 2021. E o Paulo Prado faz várias reuniões com o Dica Volcante, com o Mário e com o Oswaldo Ingrádio, no Palácio da Família Prado, em Genópolis, para montar a grade do evento de semana, que hoje nós chamamos de semana de arte noberto, na época não tinha esse nome todo. Então, eles se basearam nas famosas semanas francesas, especialmente nas semanas em algumas cidades no mundo da França, que era muito comum você fazer semanas culturais, cada cidade, às vezes, com um aspecto, uma semana em homenagem a um escritor X, um escritor Y. Então, eles se baseiam nessas cidades, nesses eventos franceses, e cria-se, então, a nossa Semana de Arte Moderna durante a Semana do Carnaval, em fevereiro de 1922, nas noites dos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Ora, inicialmente, a semana... Acho que nem eles sabiam direito o que ia ter, o que ia ser, o que ia sair daquilo dali. A própria elite paulista não entendeu nada. Não entendeu nem antes, e muito menos durante a semana que estava acontecendo. A elite paulista, que foi quem ajudou a bancar a Semana de Arte Moderna, no Teatro Nacional de São Paulo, na primeira noite, na abertura, compareceu em peso, muito em função do nome do Graça Aranha, cuja conferência de abertura ficou muito famosa, muito conhecida, então, pelo nome do Graça Aranha. Então, é um nome famosíssimo, amigo pessoal de Machado de Assis, cofundador da Academia Brasileira de Letras, amigo pessoal de Joaquim Nabucro, nosso embaixador, junto ao governo francês, em Paris. Então, acaba que o Graça Aranha realmente era uma figura, um figurão, digamos assim, da política intelectual brasileira naquele momento. E a elite paulista achou que fosse uma conferência comum como tantas outras que, naquele momento, aconteciam. Então, tiveram uma boa parte, no nome do Teatro Municipal de São Paulo, e tomaram um susto, porque, logo de cara, a organização do evento já dizia que era um pouco diferente daquilo que se costumava fazer em eventos parecidos. Então, já perceberam, por exemplo, declamação de poemas modernistas no hall de entrada do Teatro Municipal, exposição de algumas pinturas e esculturas de tendência estética modernista também no hall de entrada, e era uma estética muito, digamos assim, abusada para os padrões convencionais e aristocráticos e conservadores da época, especialmente por conta de figuras nuas, muito comuns, no caso, a Anitta Malfatti e o próprio de Cavalcante expuseram figuras nuas, que eram, então, um horror ainda, em todo momento. Então, a própria elite não retornou da segunda e muito menos na terceira noite, que foi praticamente vazia. A terceira noite de apresentação se fez praticamente os organizadores do evento. O fato é, se a semana não conseguiu o seu intuito durante os seus dias, durante a própria semana, vamos dizer assim, ela conseguiu depois, porque ela conseguiu impactar, ela conseguiu, de fato, fazer e ser um divisor de águas, vamos dizer assim, na cultura brasileira do século XX, colocando o antes e o depois, a gente pode dizer, mas principalmente o depois, na minha opinião, mas o importante é o depois em função de uma série de eventos e ações que foram sendo pensadas no Brasil, na cultura brasileira, no pós-semano. Criação de revistas, publicação de revistas, eu dou um exemplo da revista Cláxico, uma das revistas mais espetaculares que se produziram nesse país, nesse momento, mas não só a Cláxico, mas também a revista Verde, em Cataguases, no interior de Minas, a revista Verde, o próprio Movimento Verde, viraram do avesso a cultura do interior de Minas, a revista Electra, também, no interior de Itajubá, no interior de Minas, uma série, a revista Nova, depois a revista Acadêmica, no Rio de Janeiro, você vai tendo uma série, criação de grupos, de revistas, de publicações, que eu acho que é muito mais importante do que a prova da semana, porque para os participantes, naquele momento que ela ocorreu, eles não levaram muita fé nos resultados da semana, eles foram percebendo que ela provocou um efeito que eles queriam muito tempo depois, especialmente alguns anos depois. E esse ano, eu acho que foi um ano também de singular, porque no mesmo momento, em fevereiro, que nós estamos tendo a semana em São Paulo, a semana em São Paulo, em maio, ou seja, dois meses depois, no Rio de Janeiro, se fundava o Centro Lom Vital, que é um centro de intelectuais católicos e até não católicos, porque a gente pensa muito que seja de intelectuais católicos, mas ao longo dessa história, o Centro Lom Vital atraiu muito intelectuais não católicos. Eu te dou um exemplo até agora. Jorge Amado foi membro do Centro Lom Vital e, na década de 30 e 40, era um ateu militante, diga-se a passagem. Então, em maio de 1922, no Rio de Janeiro, a Arquidiocese do Rio, na época, comandada pelo cardeal arcebispo Dom Sebastião Leme, já tinha fundado, no ano anterior, em 1921, a revista A Ordem, que é uma revista que, inclusive, existe até os dias de hoje, como o próprio Centro Lom Vital existe até os dias de hoje, e a revista A Ordem, já em 1921, um ano antes, ela já tinha se intuito de ser uma revista católica cultural, não era uma revista doutrinária, não era uma revista apenas para se trabalhar, divulgar doutrina eclesiástica ou a ortodoxia eclesiástica. Não. Tinha isso? Tinha. mas também tinha no seu bojo de criação a ideia de cultura, ou seja, você dialogar com o mundo cultural. Isso, hoje em dia, pode parecer muito óbvio, muito claro, porque, hoje em dia, nós temos várias iniciativas, inclusive da Igreja, do ponto de vista institucional, que dialogam com o mundo da cultura, que dialogam com o mundo literário, com o mundo das artes. Mas, naquele momento, não. Naquele momento, não existia. Antes, em 1921, isso não existia. A gente tem que ver entre o catolicismo no Brasil até a Constituição, a primeira Constituição republicana de 1891, a gente ainda estava dentro do famoso regime do padroado, ou seja, a Igreja politicamente interligada ao Estado e o Estado mandando, literalmente, nas decisões mais importantes da Igreja. Então, com isso, a Igreja só vai se separar, de fato, e caminhar sozinho, de fato, em relação ao Estado, a partir de 1891. Então, em 1921, nós só tínhamos 30 anos dessa separação de Igreja e Estado. Para fins históricos, isso é relativamente pouco tempo. Então, até 1921, não havia esse diálogo, não havia essa proposta da Igreja dialogar com o mundo da cultura, com o mundo das artes, com o mundo da política. E isso, o cardeal Dom Sebastião Leino o faz em 1921, quando ele funda a Ordem. A revista Ordem, quando ela é criada, ela deu tão certo nesse seu intuito, que, no ano seguinte, eles decidiram fundar o Centro Mundial, que era, então, para agregar, de uma certa forma, aquilo que a revista tinha conseguido ao longo de um ano de publicação, que era o quê? Arregimentar a intelectualidade brasileira, dialogar com essa intelectualidade, especialmente com o mundo da cultura, com o mundo das artes, com o mundo da literatura. E, como Jackson de Figueiredo funda o Centro Mundial em 1922, junto com o cardeal Sebastião Leino, nesse ano de 1922, nesse ano que o Brasil estava pegando o povo, ou seja, motivado pelo centenário da independência, motivado por essa onda patriótica nacionalista que nós estávamos vivendo nesse momento. Então, em maio de 1922, o Centro Dão Vital no Rio de Janeiro é criado e ele, então, toma a dianteira desse diálogo com o mundo da cultura, com o mundo intelectual. E foi muito feliz, digamos assim, na minha opinião, nesses seus primeiros anos, já que só consegue arregimentar, a gente tem que lembrar que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil nessa época, então, tudo que acontecia no Rio reverberava para o resto do Brasil, o contrário não acontecia muito, tanto que a Semana de Arte Moderna em São Paulo praticamente não chegou ao Rio de Janeiro, sequer foi comentada, engraçado, que há 10 anos atrás, quando a Semana fez 90 anos, eu estava até revendo no dia desse essa pesquisa que eu fiz, há 10 anos atrás, a imprensa do Rio praticamente ignorou, desconheceu o que aconteceu em São Paulo, no Teatro Municipal, em fevereiro de 1922. Só teve uma pequena matéria de um parágrafo numa revista chamada Para Todos, que na época era uma revista extremamente super popular, não era uma revista que regimentava intelectuais ou direcionada para o mundo intelectual, e um release de duas linhas no Jornal do Brasil, falando da Semana Paulista. Então, uma matéria de um parágrafo na revista para Todos, e um release de duas linhas no Jornal do Brasil. Só. Foi apenas isso que chegou ao Rio de Janeiro, na capital, da Semana de 1922 em São Paulo. Então, o impacto dessa semana foi realmente em São Paulo. E depois, ao passar dos anos, com o tempo, foi entrando, digamos assim, no cânone historiográfico da literatura brasileira. Mas, naquele momento, não. Naquele momento, foi um evento paulista mesmo, local. E aí, o Rio, então, praticamente ignorou, a Semana de 1922. E o Rio dá muita importância do ponto de vista cultural a maio de 1922, que é a fundação do centro não-vital. Por quê? Porque estava próximo, inclusive, do ponto de vista geográfico da Academia Brasileira de Letras, da Academia Brasileira de Imprensa, do Pen Club, do Brasil, de todas as embaixadas credenciadas junto ao governo brasileiro, cujas representações estavam no Rio de Janeiro. Então, você tem no Rio uma série de entidades, várias academias, como a Academia Carioca de Letras, a Sociedade Brasileira dos Homens de Letras, tudo isso estava no Rio. Então, foi no meio desse polo, vamos dizer assim, cultural, que o centro não-vital é fundado. Então, ele é fundado e ele continua publicando a revista à ordem, embora fosse católico, mas ele não excluía quem não o fosse. Vários membros, inclusive, membro efetivo, membro titular do centro-vital não era católico. Não era. E aí, são vários os nomes, inclusive alguns ateus, até positivistas, que na época o positivista para o católico era uma espécie de demônio, vamos dizer assim, até positivistas frequentavam o centro-vital. Por quê? Porque eram as audiências, os seminários do centro-vital, naquele ano, naquela época, isso, os anos 20, 30, 40, inteiro, o centro se reunia mensalmente na sua sede. Então, mensalmente, tinha os eventos do centro-vital. Então, esses eventos eram eventos super presentados, concorridos. Na Praça 15, especialmente, ou seja, na sede social do centro, na Praça 15, no coração da cidade, um auditório gigantesco, com 250 lugares. Então, todo mês, todo mês, tinha as famosas conferências do centro-vital, que eram de escritores, poetas brasileiros ou estrangeiros, que estavam de passagem pelo Rio de Janeiro. A gente lembra também que, naquela época, como não tinha essa coisa da viagem aérea que nós temos hoje, as viagens eram muito marítimas. E o porto do Rio de Janeiro, ele era o quê? Porto de parada, de parada, literalmente, de escala, para todas as embarcações que iam para a Argentina ou para o outro lado da América do Sul, em alguns casos, até para o México, inclusive, fazia uma parada obrigatória no Rio de Janeiro, era escala. E essas escalas, naquela época, eram, geralmente, de uma semana, muito diferentes de hoje em dia. Às vezes, o navio chegava na segunda-feira, só zarpava no sábado, no domingo, ficava uma semana no Rio de Janeiro, o barco parado, o navio parado. E, às vezes, foi nesse dia, então, de você ter um intelectual de passagem pelo Rio de Janeiro, rumo à Europa, ou vindo da Europa para o outro campo, então, você também tinha as conferências com intelectuais estrangeiros e também foram vários. Então, essas conferências, esses eventos, eram pessoalmente gratuitos, abertos ao grande público e ressoavam muito na imprensa, ressoavam muito no mundo intelectual da época. Então, eles foram percebendo o seguinte, há uma modernidade no Rio de Janeiro que acontece muito diferente da ideia de modernidade de São Paulo, que é a que nós temos e a que nós conhecemos muito pelos livros didáticos, muito em função da Semana de Arte Moderna. A proposta modernista de São Paulo foi uma proposta calcada na ideia de vanguarda, que era uma noção de vanguarda, de renovação, de mudança bruta, radical, que vinha das vanguardas francesas. Por quê? Isso é uma característica do modernismo paulista do primeiro momento de 1922, ou seja, se basearam nas mudanças, nas vanguardas propostas pela cultura francesa, no caso, pelas vanguardas francesas. Futurismo, cubismo, dadaísmo, expressionismo, isso tudo pegava fogo em Paris nas primeiras décadas do século XX, especialmente após a Primeira Guerra Mundial, onde essas vanguardas se associaram ao seu discurso estético radical, desconstruído, vamos dizer assim, muito em função de tudo o que ocorreu no mundo durante a Primeira Guerra Mundial e logo após a Primeira Guerra Mundial. no Rio não foi assim. O modernismo do Rio, a gente pode dizer, é um modernismo parecido com aquilo de Minas, ou seja, conservador, católico, em muitos aspectos, religioso, sem qualquer compromisso com a ideia de vanguarda, sem qualquer compromisso com a ideia de radicalismo, de ruptura estética radical. Houve rupturas? Houve, mas muito regradas, muito, digamos assim, realmente depois do 1 vem o 2, depois do 2 vem o 3. Para as propostas vanguardistas que vieram de Paris, depois do 1 vem o 10, ou vem o infinito. Então, essa ruptura que foi para São Paulo, que o modernismo paulista provocou, no Rio e em Minas, nas noventas. Na verdade, o grande diálogo do modernismo mineiro é com o modernismo carioca, não é muito com o modernismo de São Paulo. O único grande diálogo do modernismo mineiro é Drummond com Mário de Andrade, na minha opinião. E alguns outros poucos escritores mineiros que também se corresponderam com o Mário. Mas foi uma correspondência em termos de estética. Não houve tanta ruptura, não, muito pouco. E o grande diálogo do Minas realmente foi com o Rio de Janeiro, especialmente através, não tanto de Belo Horizonte, mas através de Juiz de Fora. É uma das cidades mais espetaculares que eu acho que tem, e que, na minha opinião, não é devidamente valorizada e reconhecida, na minha opinião, na sua importância modernista, na importância da intelectualidade católica, inclusive, Juiz Forana, porque o centro ambiental nasce no Rio, mas ele se espalha pelo Brasil inteiro, em filiais. E, até hoje, a principal filial, a que mais deu certo, a que mais promoveu tudo, às vezes até mais um pouco do que a sede no Rio de Janeiro, foi a filial de Juiz de Fora, que foi encerrada nos anos 70. Em 74, ela encerrou as suas atividades, mas, durante os anos 30, anos 40, Juiz de Fora, realmente, esteve na dianteira de muita coisa, muito em função, também, das comunicações. A rede ferroviária, naquela época, o trem saía do Rio de Janeiro quatro horas, quatro horas e meia depois, estava chegando a Juiz de Fora. Então, a conexão era muito grande de Juiz de Fora com o Rio. Na verdade, para Juiz de Fora, a capital deles era o Rio de Janeiro, não era Belo Horizonte, como acho que até um pouco até hoje, diga-se por passagem. Então, esse diálogo foi muito forte naquele momento. Ora, o Centro Novo Itál, ele é fundado em 1922 e, em 1928, teve uma mudança radical. Por quê? Porque ele é fundado, o Centro, o Jackson de Figueiredo, em 1922, mas, em novembro, perdão, em agosto de 1928, o Jackson sofre uma morte terrível, uma morte terrível, repentina, ele morre afogado, ele vai pescar. Por que engraçado? Hoje em dia, a Barra da Tijuca é aquilo que todos nós conhecemos. Mas, naquela época, a Barra da Tijuca era literalmente uma coisa inexplorada. Então, as pessoas iam para a Barra da Tijuca para caçar e para pescar. Então, os locais de caça e pesca no Rio de Janeiro eram na Barra da Tijuca, especialmente na Praia da Joatinga. Foi o caso do Jackson que, num sábado de manhã, vai ele, o cunhado e o filho para a Joatinga, para a Praia da Joatinga, para pescar. E lá, se desequilibra, a maré sobe de repente e o cunhado e o filho e o próprio Jackson caem do barco. Depois, o cunhado consegue salvar o sobrinho e jogar o sobrinho para dentro do barco e se salvar, mas o Jackson morre afogado em agosto de 1928. Então, o Alceu Moroso Lima é convidado pelo Carnaval Orça Bispo no Rio de Janeiro para assumir a frente do centro não vital e as atividades são no vital. É importante dizer que Alceu vinha se correspondendo com o Jackson de Pegueredo desde 1922. É uma coisa maluca, porque eles moravam no Rio de Janeiro. O Alceu morava no Botafogo e o Jackson em São Cristóvão, ou seja, bairros na cidade do Rio de Janeiro. e se corresponderam intensamente a uma correspondência que hoje está publicada em dois tomes, em dois volumes, tão imensa que ela é. E eles se corresponderam e nessa correspondência por seis anos, de 1922 a 1928, o Jackson faz de tudo e, de fato, consegue converter o Alceu ao catolicismo. Ou seja, e ele usa de toda a argumentação possível de retórica, é uma correspondência, na minha opinião, apaixonante. Eu acho que é uma grande aula de retórica, inclusive, especialmente de retórica para que o Alceu se convertesse ao catolicismo e desse o testemunho dele em quanto grande intelectual que era. Por quê? Porque Alceu, desde 1919, já era crítico literário. Então, quando eles começam a corresponder-se em 1922, Alceu já tem três anos de crítica literária atuante e militante na imprensa cariota, escrevendo em vários jornais do Rio de Janeiro sobre crítica literária. Posso Sem Dizer, Sem Nenhum Medo de Estar Exagerando, que Alceu funda a crítica literária modernista. Por quê? Porque ele começa a crítica literária três anos antes do próprio modernismo. Então, como acontece quando o modernismo pega fogo a partir de 1922, ele já é um crítico institucional desde 19. Então, quando o Jackson começa a se manifestar depois dele, ele já era importante na crítica literária. O Jackson via que aquele cara era importante para essa situação de trazê-lo para esse mundo intelectual católico. Por quê? Porque era o momento de você angariar adesões. Era um momento importante para os intelectuais católicos ter grandes adesões. E Alceu era considerada uma grande adesão, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, o que vai acontecer? É importante essa conversão do Alceu que se deu ao longo de seis anos e que eu posso dizer que foi uma conversão epistolar. Em 1928, por incrível que pareça, quando o Alceu se converte, se dá justamente a morte do Jackson. E aí, o cardeal serbispo do Rio, naquele vazio que tocou o centro hospital e a própria direção da revista Ordem, o convida para comandar para presidir o centro hospital e ser o editor-chefe da revista Ordem, que ele hesita e muito, mas concorda. Ora, essa segunda fase do centro hospital, eu acho importantíssima, porque vai haver uma aproximação ainda maior com o mundo literário, já que o Alceu era o principal crítico literário brasileiro que vinha desde 1919. Então, é aquele crítico importante que viu o lançamento de todo mundo. Viu os lançamentos de Mário de Andrade, viu os lançamentos de Oswald de Andrade, viu o lançamento dessa primeira geração modernista de Mermote de Alpíquia, de Ronald de Carvalho, do próprio Graça Aranha, Guilherme de Almeida. Então, ele é um crítico que acompanhou Jorge Lima lá em Alagoas, o pessoal da Bahia, do Sul, inclusive. Então, ele já era um crítico que vinha capitaneando toda a produção literária brasileira desde 1919. Então, ele tinha contato, uma rede de contato gigantesca com escritores e escritoras, poetas e poetisas daquele momento. Com isso, ele traz muito desse pessoal para o próprio Senador Vital, atrai. Então, a revista Ordem, ela passa ainda mais a ser um espaço de publicação de poetas e escritores modernistas, mas não tão radicais ou vanguardistas como foi a primeira geração paulista. Um deles, eu acho, é Mário de Andrade. Mário de Andrade, eu acho, são vários, assim, não tem como falar de todos, já que o nosso tema hoje é Mário de Andrade. Então, vou pegar especificamente no caso do Mário de Andrade. Alceu e Mário começaram a se corresponder em 1925. Em 1925. Portanto, três anos depois da Semana de Arte Moderna e três anos antes do Alceu assumir o Senador Vital, em 1925. A primeira carta é de 1925. A primeira carta é do Mário para o Alceu. O Mário manda um exemplar de um dos seus livros para o Alceu analisar e, se ele achasse que era boa, escrever alguma crítica literária sobre o seu livro. Essa correspondência vai de 1925 até janeiro de 1945, dias antes da morte do Mário. O Mário morre em fevereiro de 1945. Em fevereiro de 1945. E até 30 de janeiro, se não estou muito enganado, ou seja, pouquíssimas semanas antes do Mário morrer, o Alceu e ele estão se correspondendo. Então, de 25 a 1945. Toda essa correspondência está reunida nesse meu livro aqui, que eu publiquei em 2018, pela EDUSP, falei agora pouco da importância da USP na minha vida, pela EDUSP, que se chama de correspondência Mário de Andrade e Alceu Moro de Lima. Então, a aproximação se dá de Mário, Mário é quem manda atender a carta, enviando um livro de presente para Alceu analisar. Alceu não só analisa, como começa a ter esse compromisso de colocar Mário de Andrade, toda a publicação de Mário de Andrade no circuito da crítica literária, de forma profissional. E o Mário gostava muito da crítica que o Alceu escrevia, segundo ele, era uma crítica realmente literária e, de fato, científica. Não era uma crítica impressionista, como se fazia muito no Brasil antes de Alceu, ou seja, eu gostei muito, eu não gostei, aquela coisa mais impressionista. Para Mário, a crítica de Alceu era uma crítica técnica. Então, Mário, inclusive, discorda em vários aspectos do que Alceu escrevia, mas ele dizia que o que ele escrevia era necessário para o Brasil, era necessário para a literatura brasileira, para a crítica literária brasileira. Daí, a primeira questão é a seguinte, a confiança e, assim, o respeito e a comprovação de que opostos podem se dar bem, opostos devem se respeitar, opostos podem ser amigos, que era o caso. Ideologicamente, eles estavam muito em polos contrários, mas tinha uma admiração absurda um pelo outro, um pelo outro, e essa admiração vai até o fim da vida, não obstante todas as diferenças ideológicas entre eles. Então, eles começam a se corresponder de uma forma muito intensa e é uma correspondência ensaística. Cada correspondência tem uma característica. A característica de Alceu e Mário é uma correspondência ensaística, é uma correspondência para pensar. A carta para eles não é apenas para mandar contato, para mandar notícia. A carta era para pensar, um laboratório de ideias. A correspondência deles é um laboratório de ideias. Por que não dizer um laboratório estilístico? Porque muito do estilo de Mário de Andrade é tratado pelo crítico literário Alceu Moroso Lino. Então, você tem um laboratório de ideias, você tem um laboratório estilístico e você tem uma dimensão ensaística. Por quê? Porque nós estamos nos primeiros anos do movimento mais importante da literatura brasileira que era o modernismo. Então, também havia uma necessidade fundacional, vamos dizer assim. Havia uma necessidade de se pensar a fundação desse novo estilo. E essa necessidade e essa preocupação fundacional, a gente vê muito claro nessas cartas deles. Porque é um fundando a crítica e o outro ajudando a fundar a poesia modernista. e, com isso, nos novas contas, nós temos um movimento como um todo, um estilo como um todo sendo fundado, criado, pensado, estruturado ao longo desses anos iniciais. Então, há uma preocupação ensaística nesse sentido. Pensam o modernismo brasileiro, falam muita coisa, falam sobre literatura, falam sobre política cultural, falam sobre política editorial, a problemática que era para se publicar no Brasil daquela época, a necessidade de revistas literárias. Mário, inclusive, discordava de muita coisa da revista Ordem, mas ele era assinante da revista Ordem, ele era assinante, inclusive, e renovava a assinatura dele anualmente, porque ele dizia que era uma revista séria, embora ele discordasse muito. E o grande problema de Mário, eu acho que, talvez, é um outro tema dos mais trágicos dessa correspondência, que é uma correspondência ensaística, ensaística para tratar de literatura, de modernismo, mas também ensaística e até existencialista. Por quê? Porque, do ponto de vista existencial, um dos maiores dramas da vida de Mário de Andrade é tratado, na minha opinião, unicamente nessa correspondência dele com o seu, que é Deus, a fé, a religião. Mário se correspondeu com vários correspondentes. Quem conhece o arquivo dele, eu já pesquisei muito o arquivo dele, são mais de 7 mil cartas da correspondência passiva, são mais de 7 mil cartas que nós encontramos no arquivo dele no IEV, da USP, mas dos seus mais de 100 correspondentes, mais de uma centena de correspondentes, quem ele trata, discute, teoriza, pensa, reclama, xinga, inclusive, sobre Deus e sobre religião, sobre a fé, é com Alceu. Não poderia ser diferente. Foi o mesmo movimento de Carlos de Mário de Andrade. A primeira fase da correspondência de Trumão é para tratar da existência com Alceu, é para tratar da fé perdida completamente em Drummond. E foi a mesma coisa com Jorge Nino, foi a mesma coisa com Murilo Mendes na Índia e de Fora. Ou seja, até Oswaldo Andrade, que se dizia um ateu militante, vai até o seu, via carta, via correspondência, vai tratar de questões religiosas. Então, a gente percebe que a questão religiosa foi um problema para os modernistas. Não se pode ignorar isso. A questão religiosa foi um problema para os modernistas. Na maioria das vezes, os nossos manuais de historiografia literária, de crítica literária, ignoram completamente essa questão. Ignoram completamente essa questão. Mas a questão religiosa foi uma questão, foi um problema. Eu diria que ela foi um espinho modernista para usar uma expressão de São Paulo na sua carta aos coríntios. Então, foi um espinho na carne. Por quê? Porque, volto a dizer, você pode até deixar de ser católico, mas deixar de crer em Deus é uma outra questão. São duas instâncias diferentes. Foi o caso de Mário. Mário, ele tem uma formação católica acentuadíssima. Ele foi músico na paróquia na Igreja de São Cecília, no centro de São Paulo. Ele era da Congregação Mariana, foi o Congregado Mariano. Ele foi da Congregação de Nossa Senhora das Dores, tanto que ele é executado com a túnica da Congregação de Nossa Senhora das Dores, inclusive. Então, teve uma formação católica, fez a primeira eucaristia, catequese, fez um ano de filosofia no Mosteiro de São Bento de São Paulo. Pouca gente lembra a passagem dele pelo Mosteiro de São Bento de São Paulo. Ele fez um ano de filosofia lá. Então, com isso, ele teve uma formação católica muito grande. Mas, por questões da própria vida, por opção pessoal, ao longo da vida adulta, especialmente no final, nos anos 30, mais até nos anos 30, ele tem uma crise de fé, uma crise religiosa muito grande. Então, ele consegue, digamos assim, se separar, se desvinciar da igreja enquanto instituição, do catolicismo enquanto instituição. mas ele não consegue, digamos assim, descrever de Deus. Então, ele continua crendo fiamente na existência de Deus, mas não tem mais compromisso religioso com o catolicismo, com a igreja. Mas isso não foi simples. Isso foi uma tensão até o dia da morte dele, na minha opinião. E essa tensão foi também discutida, foi também divulgada e foi também pensada com o seu nessa correspondência, nessas cartas. Então, você que leu o livro sabe disso muito bem, ou é que tem várias das cartas, especialmente no final, eu diria uma carta que é cruel que o Mário manda para o seu em 1943, onde o Mário está no auge da sua revolta contra todas as instituições conservadoras do Brasil e a igreja católica era uma dessas tantas instituições conservadoras. Então, ele está xingando a igreja de tudo que é nome e de nossa forma quase dando na cara do Alceu pela carta, pelo papel, mas não consegue se desvencilhar de Deus, não consegue se separar, descrer. Eu acho que o sonho do Mário da Vez fosse descrer totalmente, mas ele não conseguiu descrer em Deus. E essa não descrença em Deus, vamos dizer assim, mas também uma baita de uma decepção com a instituição e a igreja que fez discutir tanto essas questões com o seu nessa história. Então, são cartas muito trágicas, especialmente o final dessa correspondência. eu não sei como está a questão do nosso tempo, mas tem o quê? Mais cinco minutos, João Raquel? Como é que funciona isso? Não pode falar, mas uns dez minutos. Ah, é? Muito bom, né? Então, porque eu queria ler rapidamente um fragmentozinho de uma dessas cartas que eu acho que eu acho que a leitura dela confirma isso tudo que eu estou falando aqui com vocês, que é uma carta, é uma das maiores cartas do Mário que eu estou ao seu aqui no livro, que é uma carta de 17 de junho de 1943. 17 de junho de 1943. Eu vou ler só o final dessa carta, onde fala assim, olha, eu olho com certa tristeza, desfeitada, evitada mesmo, com um livro como este que você me mandou sobre os mitos da atualidade. Eu não gostei desse seu livro, Cristão. Eu li ele com vontade de gostar, com esperança, mas é um livro afirmativo, um livro para os que já têm pé e não carecem dele. Apostolado, eu não posso discutir agora o seu livro, Cristão, me desculpe, mas você não discute em público. Seu livro é com os que estão do outro lado. Seu livro não é para mim. E quando, depois de expor os mitos, você me vem com aquele capítulo preliminar, dizendo que preliminarmente é preciso acreditar em Deus, senão tudo que você vai dizer não pode ser aceito. E eu fico desesperado, com vontade de não acreditar em Deus. E é trágico, Orceu. É trágico, menos por mim, que Deus que surze incessantemente e maltrata com as suas graças, eu imagino que escolheu para que morra nele. É trágico muito mais para aqueles sem Deus, mas que são espíritos nobres, boa gente, moça universitária, cheia de sensualidade, mas cheia de dignidade também. Dignidade que dá uma vaga verdadeira esperança. No dia seguinte, é este moço que me chega destinado, o mais próximo do catolicismo, tornado o mais longínquo, porque você terminou o seu livro, afinal das contas, dizendo que precisa crer em Deus para ler-lo. Você botará tudo na conta da sua fraqueza pessoal. Eu prefiro botar a culpa na força que você não quer ter. Que jogo de palavras. Em vez, você é toda uma ansiedade e toda cegueira, como um pavor, um pavor insano do comunismo, e uma decidida simpatia pelo esverdinhado Deus, pátria e família com que certos faltos enlambuzam o paladar alheio. Mas não sou eu que tenho importância. No caso, há coisas, há vida, há um melhoramento da sociedade humana, há todo um futuro neste mundo que você não ser fraco, mas o catolicismo portugueses estão descuidando. É neste mundo que nós temos que forçar a ação da graça e é essa força por mil maneiras, até por essa interpretação miraculosa do relativismo católico que inseriu nos seus batismos e de desejo também. Sim, o catolicismo é muito maior que você e vocês todos católicos, mas o catolicismo tem esse pelo menos perigo de ser além de uma ideia uma religião. Vocês têm de pôr a ideia em ação. É lá dentro desta ideia católica de ação que você com todos os padres que te servem com seus amigos bem ou mal intencionados, úteis ou nefastos, com todos os fiestas que admiram você e aceitam preliminarmente as suas pregações. A civilização vai mudar, cristão. A civilização cristã chamada e que não sei se você alguma vez não confunde Cristo com cristianismo. Está se acabando e vai ser um capítulo da história. Tão lindo como dessas igualmente madríssimas civilizações da antiguidade. Com a civilização cristã nós vemos um passo a mais, apenas um passo. Se nem tudo foi para melhor, o todo foi incontestávelmente para melhor. E a civilização que vem ainda deve ser fatalmente um passo a mais e um todo melhor. Tudo isso nada tem a ver com o outro mundo. Nem eu sei, nem quero a morte, nem eu sei se existe um outro mundo. Mas não haverá um perigo para muitos e para você de preferir a igreja ao invés de Deus? Eu não ignoro não os perigos dos meus argumentos para o meu para-catolicismo quanto no debate. Serão argumentos do diabo ou serão argumentos do meu orgulho. Mas eu quero bater a porta, mas essa porta não pode se abrir porque os que estão lá dentro, como você, não podem interromper o Tedeon. Então eu solto um grande grito para Deus me escutar. E como eu quero que ele me escute, ele me escuta. Bom, isso é só um exemplo, fragmento final de uma dessas cartas trágicas que Mário manda para o seu. Nas notas de rodapé eu fiz uma intensa pesquisa para tentar entender, compreender, explicar, contextualizar esses conteúdos que mostram o Mário fragmentado, mostram o Mário em alguns momentos desesperado, mostra o Mário indeciso, inseguro, porém humano. Acima de tudo, humano. Porque o grande drama de Mário é um drama religioso, mas a religião é um elemento da própria antropologia humana, um próprio elemento, um próprio dado, uma própria dimensão da construção humana. E em Mário isso fica muito exasperado, na minha opinião. Então ele usa essa correspondência dele com o seu para pensar, mas acima de tudo eu acho mais que para desabafar. Porque uma carta como essa, cujo final foi esse aqui que eu li, é uma carta mais de desabafo. Então eu acho que nessas comemorações concluindo os 100 anos do nosso modernismo, a gente tem que lembrar de várias questões. Mas assim, eu estou um pouco chateado com algumas coisas que eu tenho visto nesses últimos dias, nessas últimas semanas, que o pessoal está às vezes ocupando os espaços da televisão, nos programas de televisão, para ficar brigando com quem foi mais importante, se o modernismo do Rio ou de São Paulo, se quem bateu o sino primeiro foi carioca ou foi paulista. Isso para mim é tão irrelevante, mas é tão irrelevante porque eu acho que a riqueza do movimento foi a sua diversidade. A riqueza do movimento foi o modernismo da Amazônia, cuja sede foi em Belém, com todo o universo amazônico, que um pouco nós conhecemos. Foi o modernismo nordestino, com todo o romance de força que veio do Nordeste, especialmente no início dos anos 1930, com o regionalismo do Nordeste. Foi o modernismo do Sul, com Érico Veríssimo, com todo o regionalismo gaúcho, sulista. O modernismo mineiro foi uma das coisas mais espetaculares. Minas conseguiu uma proeza que nenhum outro estado teve, que foi o quê? De ter um modernismo em cada cidade. Então, nós podemos dizer um núcleo modernista de Belo Horizonte, outro de São João Belrei, com a família do Ocular Resende, um outro de Ouro Preto, um outro de Itajubá, um outro de Cataguases, lá em cima em Uberlândia. Conclusão, e o povo fica brigando. Quem foi mais importante fora do Rio de Janeiro, que foi uma perspectiva completamente diferente que já falamos aqui. Então, essa coisa barista que eu acho uma discussão que, na minha opinião, não é rica. Quem foi mais importante, quem deu a primeira ideia, se foi paulista, se foi carioca, eu acho que o mais interessante é trabalhar com a diversidade do movimento, com a diversidade das pessoas que participaram deste movimento, com a diversidade das narrativas que circularam neste movimento. E, dentre essas tantas narrativas, a questão religiosa é uma delas. E, na maioria das vezes, a absoluta maioria das vezes, é sempre ignorado. Mas eu acho que é uma burrice, na minha opinião, desculpe o termo, ignorar isso, porque é importante porque houve e está lá. e que o digam as obras produzidas, que o digam a poesia de Moreno Mendes, de Jorge Lima, de Augusto Frederico Smith, os romances de Otávio de Faria e de Lúcio Cardoso, de Cornélio Pena, que são obras literárias e autores literários que problematizaram esteticamente, problematizaram, representaram literariamente, poeticamente, a questão religiosa nas suas respectivas obras. então é isso que eu gostaria de comunicar aqui hoje nessa conferência e, claro, está já aberto aí as perguntas se houver, até para poder discutir uma ou outra questão que não deu tempo de falar aqui. Muito obrigado, Raquel. Leandro, obrigado, agradecemos muito por essa sua fala, acho que vai dar para a gente ter uma boa conversa aqui. eu acho, antes de passar a palavra para o Rodolfo, acho muito interessante você terminar falando isso, de que o importante não é qual o modernismo que foi o primeiro ou qual que foi o de ponta ou qual que foi o não sei o que, mas eu acho que a carta, as cartas entre o Alceu e o Mário nos ensinam exatamente, mostram dois homens muito interessados em colocar as próprias ideias em debate e irem até o fundo. Então, você leu essa carta do Mário de Andrade, as cartas são muito intensas e eles chegam em conversas muito profundas sobre si mesmos do ponto de vista existencial, sobre a própria alma, sobre a literatura, o que a literatura tinha a ver com a posição deles diante do mundo. Então, eu acho que para mim foi um exercício interessante ler o seu livro e as interpretações, as análises que você faz. Vou passar agora então a palavra para o Rodolfo para o nosso debate. Então, vamos lá. Gostaria de saudar todas as pessoas que estão nos acompanhando agora ou que venham nos assistir depois. e aí a ideia agora é que eu faça um comentário breve sobre a fala do Leandro que ele expôs até agora para nós e deixar algumas perguntas para a reflexão e para o debate nosso a partir desse tema que a gente recortou para o dia de hoje. Então, é importante todo mundo ter claro que eu não sou uma pessoa que é do campo da literatura, minha formação é em psicologia e educação e aí então vou tentar trazer também alguns aspectos da discussão para esse lado também. Então, vou tentar deixar a fala um pouco mais rígida, mas vou falar a partir desse lugar. E aí tenho alguns apontamentos aqui que eu preparei inclusive estudando algumas coisas que o Leandro produziu para a gente conversar. Então, é importante a gente ter claro que essa live, essa atividade, ela acontece nesse contexto então que é de reflexão proposta a partir do ciclo USP 22, então, tanto um exercício de memória sobre o bicentenário da independência quanto o centenário da semana de arte moderna, mas também é um exercício de mirar, lançar os nossos olhares para qual sociedade brasileira a gente espera construir para os próximos cem anos. E aí, então, quando a gente retoma esse debate sobre os modernismos brasileiros, a gente consegue perceber de uma maneira muito evidente uma discussão sobre o caráter da nacionalidade, então, o que seria ser brasileiro, qual é a identidade do brasileiro e se essa identidade seria única e qual o lugar que a educação e que a arte, em especial aqui no nosso caso a literatura, tem para essa construção identitária. Uma outra data, uma outra efeméride importante para a gente ter clara e que talvez ela não esteja tão em foco porque ela não é centenária, mas nesse ano a gente também faz memória dos 90 anos da assinatura do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que é um documento e um marco na história da educação, a partir do qual, ao redor do qual, vários debates sobre modernidade e sobre sociedade brasileira também se fizeram. Então, a partir desse contexto, eu entendo que a fala que o Leandro faz é bastante enriquecedora para a gente pensar tanto o passado do ponto de vista da educação quanto da literatura, mas também para a gente pensar a contemporaneidade, tendo em vista então que nesse exercício de olhar o passado e olhar o presente, a gente pode apontar ou imaginar caminhos possíveis para a sociedade brasileira nos próximos 100 anos. Então, a partir desse contexto, eu tracei aqui três comentários que eu quero trazer, que eu quero deixar para vocês. O primeiro deles é uma reflexão talvez de punho metodológico. Então, eu acho muito interessante e aí até estava assistindo uma entrevista que o Leandro concedeu há algum tempo para um grupo no Rio, da Fiocruz, que é esse trabalho com a correspondência. então esse trabalho com o campo da epistonografia. É difícil falar. Então, é interessante a gente perceber tanto do ponto de vista da história, da literatura, das artes de maneira geral, mas também a gente pode olhar isso para o campo da história das ciências, da psicologia, da educação, o que seja, o quanto a gente precisa desse tipo de documento, pensar então a correspondência, pensar as cartas, a troca de outros tipos textuais, outros documentos no sentido impresso mesmo, o quanto é fundamental a gente ter acesso a essa troca documental para a gente entender a constituição de um certo campo de conhecimento. Então, lendo o trabalho de organização que o Leandro faz da correspondência do Alceu com várias outras pessoas, mas não só no trabalho do Leandro, em outros trabalhos a gente consegue perceber o quão necessário é entender, digamos assim, essa dimensão que, entre aspas, pode ser vista como privada para entender a construção pública do conhecimento ou de um campo artístico. E aí, nesse sentido, então, essas cartas, elas deixam de ter um aspecto que é de privado, uma vez que elas dizem da construção de algo que é da nossa cultura. Então, é claro que ali a gente tem um diálogo entre o Alceu e o Mário, entre o Alceu e outros personagens, mas a gente consegue ver ali uma interlocução com um outro que é um outro coletivo coletivo da nossa sociedade. Então, esse aspecto é um aspecto que eu estou chamando aqui de metodológico, que é bastante interessante da gente perceber. E aí, diante disso, duas ideias que acho que ajudam a gente a refletir essa questão. Uma, é a gente olhar e ressaltar o Alceu Amoroso Lima e entendê-lo como um conceito que eu tenho estudado, que eu estudei no doutorado, que é a ideia de entendê-lo como intelectual mediador. Pensar que a própria trajetória biográfica do Alceu, então, a temporada na França, a temporada nos Estados Unidos, a circulação entre Rio e São Paulo, diferentes cidades no estado do Rio e de São Paulo, e todo esse trabalho de correspondência de construção, de resposta, de produção de kerta e de outros documentos, o Alceu, ele tem uma produção bibliográfica extensa, o quanto isso é fundamental para que certas tradições, certas correntes de pensamento pudessem circular no contexto brasileiro. E aí, nesse caso, a gente poderia, não num sentido laudatório, mas olhar para ele, para a figura do Alceu, como uma figura de certo modo extraordinária, não no sentido de elogiá-lo ou enaltecê-lo por enaltecê-lo, mas a gente ter claro que a sua ação intelectual que se faz na produção bibliográfica, mas também na produção de correspondência, é fundamental para que a crítica literária se estabelecesse, para que um debate educacional também se estabelecesse e em outros campos, tendo em vista que a produção do Alceu é uma produção também multidisciplinar, se a gente puder dizer, ela alcança diferentes campos de problema e de conhecimento. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de trazer como comentário e depois, se o Leandro quiser comentar mais sobre o trabalho de pesquisa, o acesso a essa documentação, a organização própria das cartas. Estava assistindo numa entrevista e depois uma outra pessoa comentando também a dificuldade até do acesso à caligrafia do Alceu, horrível, vários aspectos que são, digamos assim, dos bastidores do trabalho que eu acho que podem ser interessantes para a gente refletir. Então, esse é o primeiro comentário que eu preparei. Um outro comentário que eu acho importante e aí, saindo dessa discussão metodológica, mas olhando para a figura desses personagens e tentando trazer a discussão mais também para o campo educacional, é interessante a gente perceber o quanto a figura ou o Alceu ele vai se modificando ao longo da sua trajetória de vida. Me preparando para esse encontro que a gente está fazendo aqui hoje, fui assistir, assisti algumas vezes aquela entrevista que ele concedeu para o Canal Livre, imagino que deve ter sido uma das últimas entrevistas que ele concedeu, porque é de 81, depois ele bem faleceu em 83, mas é uma entrevista, eu estava falando disso com a Raquel ontem, uma entrevista muito lúcida e fantástica para a gente pensar algumas questões dos dias de hoje. Então, quando a gente olha para o primeiro, não para um primeiro Alceu, mas para um Alceu mais jovem, porque esse não é o primeiro, o Alceu do momento da conversão, a gente vê e ele mesmo fala disso na entrevista, uma figura bastante conservadora, no sentido, inclusive, do espírito católico talvez da época, de um certo catolicismo da época, de uma certa leitura do catolicismo na época, não de um certo catolicismo, de uma certa leitura do catolicismo, o catolicismo é um só, mas de uma leitura conservadora ali, que é dos anos 20, dos anos 30, e aí, essa é uma pergunta mesmo, mas um comentário, queria saber depois, Leandro, você pode comentar, qual é a posição, é claro que eu entendo que é uma posição de recusa, mas qual é a produção que o Alceu tem ali nos anos 30, 40, na discussão sobre o campo da educação nova, então, na história da educação a gente tem um debate muito intenso nos anos 20, 30 e 40, entre, e aí, a historiografia meio que, de uma maneira maniqueísta, ela meio que coloca católicos de um lado, escola novistas de outro, como adversários, e aí, quando a gente vai ler, não necessariamente essas posições, elas são tão dicotomizadas quanto uma certa historiografia coloca, então, uma primeira questão que eu queria colocar é nesse sentido, assim, como que o Alceu, ele entra nesse debate educacional, qual é a participação dele nesse debate educacional nos anos 30 e 40, então, esse é um recorte. O Alceu, ele vai se modificando, né, e aí, é muito, eu achei muito bonito ele falar isso na entrevista, assim, né, de que, eu até anotei aqui, comecei velho e acabo moço, né, é engraçado porque nessa entrevista ele até tem esse tom de que ele sabe que tá encerrando a vida, né, de que tá próximo de morrer, e aí ele meio que faz algumas reflexões sobre a própria trajetória, né, e ele diz, eu comecei velho e acabo moço, né, no sentido de que talvez intelectualmente, inicialmente, tenha nascido, né, num lugar conservador e ao longo da trajetória vai se abrindo pra uma diversidade de pensamento que inicialmente não tinha, né, ou não tivesse, e aí ele usa a metáfora do bombeiro, né, comecei bombeiro e espero não terminar como incendiário, mas ainda lançar algumas fagulhas, né, essa ideia do trabalho intelectual também como um trabalho de reflexão, não de apaziguamento, né, mas de uma certa perturbação intelectual, né, de uma indignação, que é uma palavra que aparece muito na entrevista, né, então, é interessante a gente ver também essa transição que ele vai construindo, inclusive, no entendimento de educação, né, não só no sentido de uma educação escolar, mas no sentido amplo de educação, né, própria educação dos filhos, educação do entendimento familiar e tal, né, deixa eu só retomar aqui o que eu fui anotando, então, essa é uma pergunta, né, quais os indícios de debate sobre escola 9 e educação católica na obra do Alceu, né, e como isso vai se desdobrando, tendo em vista essa trajetória dele, né, tendo em vista que essa é uma discussão importante para os dias de hoje, né, Raquel argumenta isso, né, mas não é só Raquel, várias vezes a gente conversou, mas outras pessoas, né, que a gente tem visto hoje, né, diferentes debates no campo educacional, que são debates que ganham feições diferentes, mas são debates muito semelhantes aos que aconteciam no início do século XX, né, então, essa é uma questão, e aí, algumas outras, terceiro comentário agora, né, já encaminhando um pouco para fechar o que eu tinha preparado, só retomar aqui, ok, né, então, nessa dimensão da liberdade, né, que é um problema que está articulado à questão educacional, que está articulado à própria questão da religião, né, se a gente for pensar a liberdade também como possibilidade de uma discussão moral, né, o Alceu, talvez, mais velho, né, ou mais jovem, se a gente for pensar, o Alceu do fim da vida, ele vai trazer muito claramente essa dimensão da abertura para o diálogo, né, não que isso não houvesse em outros momentos da vida, e aí eu acho que é essa discussão, né, essa correspondência entre ele e o Mário de Andrade é evidência disso, né, e é um ponto que a gente gostaria de enfatizar nesse encontro nosso aqui, né, de pensar que a produção intelectual, ela se faz também na diversidade de opinião e de posições, né, então, é uma discussão, né, da primeira metade do século passado, mas que a gente vê como atual hoje, assim, né, quando a gente pensa nas possibilidades de censura, de veto intelectual, né, e aí a gente vê de uma maneira muito clara esse debate, essa conversa entre eles acontecer de uma maneira muito franca, né, então, um ponto desse debate entre o Mário e o Alceu, que a gente traz como reflexão para pensar o agora, né, então, essa dimensão da abertura para o diálogo e a liberdade de pensamento, entendendo que a cultura, ela só pode acontecer num ambiente de diversidade de respeito intelectual, né, e aí pensar que a correspondência entre os dois, esses dois personagens que a gente fala hoje, é expressão dessa, desse jeito de ser, assim, né, dessa postura diante da vida. Isso vai alcançar, né, o debate educacional, quando a gente pensa que o problema da educação, e aí o Alceu fala disso na entrevista e nos textos, né, que o problema da educação moral seria entender que o bem está de um lado e o mal está de outro, né, e aí não existiria abertura para o diálogo, né, e aí isso é evidente para hoje, assim, né, quando a gente pensa o discurso cidadão de um bem de um lado e, né, pessoas ruins, ladrão bom é o ladrão preso, né, e aí ele avança, né, eu tenho terror a praga, fala do Alceu, né, eu tenho terror a praga do fanatismo, e nós estamos vendo hoje, isso na entrevista de 81, né, e nós estamos vendo hoje um fanatismo mascarado, que é o pior, que é pior do que o fanatismo cínico, aí ele avança, né, não quero personalizar os ataques, tal como Santo Agostinho, entendo que deva se atacar o pecado e perdoar o pecador, né, e aí eu acho que é uma fala, né, de 40 anos atrás, né, mas que talvez ajude a gente a pensar hoje, né, será que hoje a gente vive um contexto que é de fanatismo mascarado ou de fanatismo cínico, né, então, qual é o lugar dessa posição entre bem e mal, né, esses lugares morais que a educação e que a discussão sobre a religião pode trazer para a nossa reflexão, né, e uma outra fala dele, né, que eu acho que vale a pena a gente retomar, é ele falar, né, eu vi morrer um século e uma civilização, vi nascer um outro século e uma outra civilização, né, e aí ele estava fazendo referência ao final do século XIX, e aí o Merco, né, que é entendido que a Primeira Guerra Mundial teria sido esse final do XIX mesmo, né, e aí a gente pode pensar hoje, né, o Robsbaw fala isso, né, a Lilia Stwerks retomou essa ideia por conta da pandemia, né, que talvez é por conta, né, o que a gente viveu nos últimos dois, três anos por conta da pandemia tenha sido o final do século XX, né, então, o século XX tenha nascido depois da Primeira Guerra e tenha se encerrado agora, né, e aí agora a gente está vivendo o nascimento do XXI, século XXI realmente, né, e aí então a gente pensar, né, qual é o alvorecer que a gente está vendo, né, e aí olhar para o debate dessas duas figuras, né, e a gente ver para onde para onde a nossa sociedade tem se direcionado, né, e aí para fechar mesmo, né, queria também, tal como o Leandro fez, né, ler um trecho que é de uma correspondência, não do Alceu, é uma correspondência do Mário com Carlos Drummond de Andrade, que eu acho que talvez ela consiga dar uma linha, né, não sei se fui falando muito rápido se as ideias foram fazendo sentido, né, mas eu acho que esse trecho do Mário para o Drummond, eu acho que ajuda a gente ver vários aspectos que a fala do Leandro trouxe e do que a gente está propondo nesse encontro de hoje, né, que é olhar para essa dimensão, né, de um debate franco, fecundo, intelectualmente respeitoso, de posições que não necessariamente são correspondentes, né, estão do mesmo lado. e para a necessidade da gente olhar para essas experiências históricas, né, de homens e mulheres reais, né, que a gente está falando de dois homens, mas homens e mulheres reais, verdadeiros, né, e tomar essas experiências históricas como, não só como objeto de reflexão intelectual, acadêmica, né, mas como experiência para a gente pensar o que a gente vive hoje. Então, vou ler esse trechinho, né, do Mário, é uma carta de 24 do Mário para o Drummond, né, e aí o Mário diz o seguinte, né, tudo está em gostar da vida e em saber vivê-la. Só há um jeito de viver a vida, é ter espírito religioso. Explico melhor, não se trata de ter espírito católico ou budista, trata-se de ter espírito religioso para com a vida, isto é, viver com religião a vida. Eu sempre gostei muito de viver, de maneira que nenhuma manifestação da vida me é indiferente. eu tanto aprecio uma boa caminhada a pé até o alto da lapa como uma tocata de barra e ponho tanto entusiasmo e carinho no escrever um dístico que vai figurar nas paredes de um baile e morrer no lixo como num romance a que darei a impassível eternidade da impressão. Eu acho, Drummond, pensando bem, que o que falta para certos moços é isto, gostarem de verdade da vida. Como não atinaram com o verdadeiro jeito de gostar da vida, cansam-se, ficam tristes ou então fingem alegria, o que é ainda mais idiota do que ser sinceramente triste. Meu Deus, se eu estivesse nessas terras admiráveis em que vocês vivem, com que gosto, com que religião eu caminharia sempre pelo mesmo caminho? Não há mesmo caminho para os amantes da terra. Que diabo! Estudar é bom e eu também estudo, mas depois do estudo do livro e do gozo do livro ou antes vem o estudo e o gozo da ação corporal. E aí eu acho que essa fala, esse trecho de uma carta do Mário para o Drummond, eu acho que poderia também ser para o Alceu, no sentido de olhar para a vida, de ter um olhar para a vida, não religioso no sentido estrito institucional, mas um olhar de abertura para a realidade e para os problemas que a realidade coloca. Então, a ideia, eu acho que, e aí vou agradecer a atenção de vocês, já passar para o Leandro para ele fazer os comentários que quer fazer, é a gente olhar para esse debate e, não para esse debate, mas para esse contato entre esses dois personagens e a gente tentar observar quais são as alternativas que a gente tem dentro desse contexto que a gente tem vivido, que tem sido tão árido por vários motivos. E aí o trabalho do Leandro é um trabalho além de academicamente muito digno e destacado, é um trabalho que ajuda a gente a ver essas outras coisas também, esses outros lados que a vida tem. Tá certo? É isso. Agradeço e aí passo para o Leandro. Ótimo. Bem, nós temos aí umas três teses para escrever com a sua fala e com as suas observações. Vamos tentar lá. eu gostei muito dessa carta que você pegou aí porque nessa carta o Mário explica inclusive uma série de questões para o Drummond. Ele diz que o Drummond estava vivendo com uma doença chamada Mal de Nabucco. Eu adoro essa expressão do Mário, Mal de Nabucco, que é em relação ao Joaquim Nabucco, ou seja, que era essa mania do intelectual brasileiro estar no Brasil, mas o cordão umbilical está no Champs-Élysées em Paris, né? Ou seja, você queria entender o Brasil filtrado pela França, queria entender o Brasil de uma perspectiva ou numa perspectiva eurocêntrica, né? E não entender o Brasil pelo Brasil. E aí ele diz para o Drummond isso, você está sofrendo do mal de Nabucco. Por quê? Porque na carta anterior a essa daí, o Drummond diz para o Mário que ele amava, era um discípulo incondicional de Anatólio França. Anatólio França, então, um grande escritor intelectual francês, que é a cara da França do século XIX, vamos dizer assim, embora já fosse do século XX, ele morre no século XX, mas a formação do Anatólio França era uma formação puramente francesa século XIX. E o Drummond diz nessa carta anterior a essa aí que o Mário responde que a vida dele era Anatólio França, que ele tinha vergonha de ser brasileiro, ele diz claramente isso, né? Ele tinha vergonha. E o Mário responde nessa carta e fala que ao invés de ter vergonha, ele tinha que assumir Minas Gerais, andar pelo chão de Minas Gerais, pisar na terra de Minas Gerais, então, é uma carta muito interessante. E essa coisa do viver com religião para o Mário é viver a vida no sentido mais intenso da possibilidade de vida mesmo. Por quê? Ele explica essa questão de viver com religião muito em função de um poema. Por quê? Porque no Carnaval de 1924, o Mário passa no Rio de Janeiro, no Carnaval de 1924, e ele fica maluco com o Carnaval do Rio, né? Tanto que, quando ele retorna para São Paulo, ele escreve um belo poema, um dos poemas mais belos do Mário de Andrade que se chama Carnaval Cariota. E nesse poema Carnaval Cariota, ele dá muitas impressões de uma dançarina, de uma mulata, ele usa o termo mulata, é o termo que ele usa, que ele viu dançando no centro do Rio, na Avenida Rio Branco, que hoje é a Avenida Rio Branco, na época era a Avenida Central, e ele vê aquela mulata, o termo que ele usa, dançando e sambando de uma forma mais livre possível. Então, essa liberdade de ser quem ela era, dançar ali na rua, no meio da rua, sem qualquer amarra, sem qualquer regra, sem qualquer nada, isso para ele era dançar com religião. Então, esse dançar com religião, viver com religião para o Mário era vivenciar a integridade das possibilidades que a vida nos proporciona, sem qualquer tipo de culpa, sem qualquer experiência de culpa, nada, 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 né? Então, o viver com religião, dançar com religião, era dançar, viver, caminhar com extrema liberdade. Então, é isso que ele fala para o Drummond nessa carta, mas ele já tinha explicado essa mesma questão ao Manuel Bandeira, quando ele estava compondo esse poema Carnaval Carioca, ele discute muito o Mário na sua correspondência com o Manuel Bandeira, então a gente consegue entender bem esse poema através das duas trocas, do Mário com o Bandeira e com o Drummond. Mas, voltando às questões do Alceu, é bem interessante o seguinte, o Alceu, você assistiu a entrevista de 81, que é literalmente o último Alceu, dali a dois anos, ou até menos, talvez um ano e dez meses ele está aparecendo, ele morre com 90 anos, portanto, nessa entrevista que você assistiu, ele está com 88 anos, está bem idoso, mas com uma juventude de espírito, na minha opinião, muito grande, mesmo com 88 anos, o Glúcio, inclusive. esse último Alceu é muito diferente do Alceu que se correspondeu com o Mário de Andrade. O Alceu que se corresponde com o Mário de Andrade, de 25 a 45, é esse Alceu, digamos assim, da... Você evitou chamar primeiro Alceu, eu vou usar de uma questão apenas metodológica, esse primeiro Alceu, eu diria que existem três Alceus, um primeiro conservador, um segundo de transição e um terceiro totalmente de esquerda, que nem à toa que ajuda a fundar o PT, ou seja, ajuda a pensar na fundação do Partido de Andrade no final dos anos 70. É um apoiador, inclusive se encontrou com o Lula, o Lula quando era o grande líder das greves do ABC paulista, o Lula se encontra pessoalmente com o doutor Alceu no final dos anos 70, isso especificamente em 79. Então, ele e o Alceu junto com o Sérgio Buarque de Holanda, Antônio Cândido e Florestan Fernandes, são os grandes intelectuais do final dos anos 70 que, apoiam incondicionalmente a fundação do Partido dos Trabalhadores e apoiam incondicionalmente, inclusive ao seu na imprensa, todas as greves do ABC às quais, uma boa parte, o Lula eram, digamos assim, os principais líderes dessa greve que tanto marcou a nossa história e que eu acho que o Gianfrancisco Guarnieri, grande ator e diretor, expressou tão bem naquela sua peça, eles não usam black tie, especialmente no filme que é dos anos 70, onde o filme é muito bem encarnado no final dos anos 70 no Brasil, no ABC paulista, eles não usam black tie. E esse momento, o Alceu, é muito diferente do primeiro Alceu que é o Alceu que se corresponde com o Mário. Esse que se corresponde com o Mário era conservador e um conservador, digamos assim, que a gente chama na teologia de ultramontano, que é aquele conservador que não tem flexibilidade nenhuma. Ou seja, esse Alceu dos anos 20, que foi convertido pela correspondência com Jackson de Figueiredo, é um Alceu ainda tridentino, na minha opinião. Ou seja, um Alceu que a visão de igreja, a experiência de igreja, é muito própria ainda do Conselho de Trento, porém tridentino. Aí você diria, uai, mas a igreja passou, no século XX, a igreja já tinha passado pelo Conselho Vaticano I. O Conselho Vaticano I foi no final do século XIX. Mas, em termos de mudança substancial, o Vaticano I não trouxe praticamente nada. O Vaticano I corroborou, digamos assim, as principais teses do Conselho de Trento. Por isso, que mesmo estando no século XX, nós ainda temos uma permanência tridentina na mentalidade católica e muitas experiências de igreja. E esse auxílio que se converte a esse padrão tridentino, ultramontano de catolicismo, portanto, realmente muito inflexível. Daí se justificar um pouco da sua primeira pergunta a relação dele com o movimento da Escola Nova nos anos 30, que ele, Alceu, é contra. Era amigo pessoal do Anísio Teixeira, amigo pessoal do Fernando de Azevedo, não tão amigo da Cecília Meirelles, que a Cecília foi uma questão pessoal de concurso público odiava o Alceu, porque o Alceu presidiu um concurso público da Cecília Meirelles, no qual ela foi reprovada e ela ficou com uma coisa na cabeça dela para o resto da vida até morrer, que é uma situação que acontece muito na vida universitária, que é a das bancas de concurso público e ela fez o concurso para a Escola Normal nos anos 30, ela ficou em segundo lugar e ela, segundo ela, ela ficou em segundo lugar não por incapacidade, mas porque o Alceu presidia a banca e ela era uma defensora perpétua da Escola Nova e o Alceu não era, então ela levou isso para o campo pessoal. Mas o Alceu era amigo demais, um amigo muito do Anísio e do Fernando de Azevedo, do Sul de Menúcio, do Teobaldo Miranda, que são um dos grandes nomes da educação brasileira dos anos 30. Inicialmente, não vou dizer até inicialmente, mas o Alceu provavelmente não foi partidário da Escola Nova por conta de uma única questão e ele discute não tanto em livros, eu nunca, não me lembro de um livro dele que discutiu essa questão que eu vou falar agora, mas ele discutiu de forma exaustiva na revista Ordem, o ensino religioso, ou seja, o problema do ensino religioso na educação pública, não o ensino religioso em escolas catóricas, que isso já era um fato, mas o ensino religioso na educação pública. O Alceu e o centro da Hôpital e os intelectuais do centro da Hôpital defendem isso como uma verdadeira, criam um campo de batalha em defesa do ensino religioso. E na Constituição de 1934, o ensino religioso ele entra, ele é debatido inclusive na Constituição e os vários deputados e senadores ligados ao centro de Hôpital levaram essa questão para a Constituição e isso foi debatido, foi discutido e já havia algumas leis no Rio de Janeiro, especialmente em nível de Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, em que se possibilitava o ensino religioso na educação pública, inclusive já naquela época. Então, o Alceu defende isso com um exidente como um exame do Hôpital e o movimento da Escola Nova sempre foi contrário à questão do ensino religioso público. Ora, isso eu acho que foi a única questão, a única grande questão que bateu de frente entre o Alceu e o movimento da Escola Nova. Para piorar a situação, em 1937, o Alceu é nomeado reitor da Universidade do Distrito Federal, da UDF. Então, essa Universidade do Distrito Federal, que quando ela é dissolvida em 1939, uma parte dela vai para o que hoje é o F1J e outra parte vai para o Instituto Lafayette, que hoje é a UERJ. Então, ela é desmembrada à UDF, à Universidade do Distrito Federal. Uma parte dela vai para o Instituto do Brasil, que hoje é a UFRJ, e alguns núcleos dela vão para o Instituto Lafayette, que nos anos 50, 60, vai dar a estrutura da UERJ que nós temos hoje. Ora, quando Alceu vai ser reitor da UDF, da Universidade Federal, a Universidade era conhecida pelo espaço de liberdade acadêmica e um espaço de liberdade acadêmica muito impregnado pela figura do Anísio Trixeira. Então, o Anísio Trixeira ele capitaneava, digamos assim, essa onda renovadora, essa ideia, essa prática renovadora de educação, especialmente de educação superior, na UDF, ele era professor da UDF. Então, o próprio Anísio contrata e é responsável pela contratação de vários professores que eram de esquerda, a maior parte eram ligados ao Partido Comunista Brasileiro, alguns não eram comunistas, mas eram marxistas, enfim, eram professores muito ligados ao pensamento ou ideológico de esquerda. E quando o Alceu é nomeado pelo Capamena, pelo Gustavo Capamena, ele é nomeado justamente para ser isso, ou seja, para ser um representante da igreja, não é outra coisa não ser isso, ou seja, um representante da igreja, que nós, governo federal, governo de Turo Vargas e Ministério Capamena, temos plena e total confiança, o Alceu nessa época já era do Conselho Federal de Educação, na época era chamado Conselho Nacional de Educação. Então, tinha um contato direto, um acesso direto ao Capamena. Tinha até relações familiares, de um ser padrinho, do filho de outro, enfim, eram amigos também pessoais, o Capamena e o Alceu, então ele era o Alceu, digamos assim, é um homem de confiança que nós, um intelectual de ponta, já nos anos 30, e um homem de confiança que nós temos para representar o pensamento internamente conservador daquele momento. então ele coloca o Alceu como reitor da UDF. O Alceu, então, desenvolve um problema muito sério, justamente de quê? De lidar com isso. Por quê? Porque você vai ter vários professores intelectuais ligados à esquerda, especialmente ligados ao comunismo, na UDF, e você fazer o quê? Se você bota um intelectual católico, na época conservador, na época ele ainda estava no extrato conservador, e coloca ele para ser reitor dessa universidade, que, segundo os conservadores da época, a UDF era, entre aspas, o que eles dizem na época, um ninho infestado de comunistas. Então, o Anosácio Distrito Federal era considerado, entre aspas, um ninho infestado de comunistas. Eles colocam o Alceu para ser o reitor na tentativa dele ao seu, entre aspas, limpar esse ninho, e ele ainda consegue limpar o ninho, mesmo porque eram todos funcionários públicos. Como é que você vai sair exonerando todo mundo porque você discorda da ideologia do outro? Então, ele tem um atrito muito grande na estrutura da UDF a ponto de, para salvar a imagem dele de uma forma, o Capanema destitui a universidade, destitui a UDF, desconfigura a estrutura dela e sai distribuindo as estruturas dela, especialmente pela, então, Universidade do Brasil. Por exemplo, o curso de letras e de artes da UDF vai quase todo para a Faculdade de Ciências e Letras da UFRJ. O próprio Jorge Lima, o grande poeta, que era já professor da UDF, vai ser professor da UFRJ, da Letras da UFRJ. E assim começa a transferência de um e de outro. E, de fato, alguns de vocês sofreram exoneração, questão administrativa, inclusive. Então, é um período complicadíssimo, na minha opinião, do Alceu, que, no final da vida, ele se arrepende profundamente. Por quê? Porque, nos anos 50, o Alceu sofre uma mudança muito grande na sua correspondência com o grande, grande escritor intelectual Thomas Merton, dos Estados Unidos, e também com algumas figuras do catolicismo francês. O catolicismo francês, nessa época, era muito ligado à esquerda francesa, então, o movimento dos padres operários em Paris. Então, tinha um frade francês, um frade dominicano, da Ordem Dominicana na França, chamado Ives Congar, que, anos depois, vai ser um dos teólogos do Conselho Vaticano II. Então, na correspondência e no contato ao seu texto com Thomas Merton, com o Ives Congar, e ele vai começar a mudar a cabeça dele. Ele vai começar a se flexibilizar e, com o Ives Congar, um intelectual dominicano de ponta, ele começa a mudar, inclusive, o seu próprio conceito de catolicismo. Isso toma uma forma radical nos anos 60, quando se dá o golpe militar no Brasil, que ele, Alceu, desde o início, declara guerra a esse regime militar aqui no Brasil. Ele é um dos poucos intelectuais que, durante o regime militar, não vai sofrer nenhum tipo de perseguição por parte dos militares, mas ele se coloca frontalmente em defesa dos direitos humanos, contrário ao regime militar, contrário à ditadura. Então, esse último Alceu dos anos 60 e 70, que é o que se correspondeu com o Frei Beto, que eu publiquei a correspondência dele com o Frei Beto, que é esse Alceu, totalmente marxista, ligado à teologia da libertação, defensor das comunidades eclesiais de base, defensor, assim, intransigente dos direitos humanos, ajudou a denunciar uma série de foca-cruas e de crimes cometidos contra os presos políticos durante a ditadura, a correspondência dele que o Beto mostra muito bem isso. Então, esse último Alceu que eu gostaria que tivesse tido a correspondência com o Mário de Andrade lá atrás, porque eu acho que o Mário gostaria de ter tido mais contato, vamos dizer assim, com esse último Alceu, que é um Alceu totalmente aberto, um Alceu amigo de Dom Pedro Casal Dálida, amigo pessoal, amigo pessoal de não Helder Câmara, defensor de não Helder Câmara de todas as formas possíveis. Então, ele mudou muito, né? Ele não teve medo da mudança, sofreu com as mudanças, porque você não muda assim, e passa despercebido, sofreu muito. Mas, esse Alceu final, inclusive, é quem vai pedir perdão, inclusive, vai pedir perdão pela questão da Universidade do Distrito Federal. Tem um livro dele chamado Memórias Improvisadas, que eu acho que é um livro do Alceu que ninguém pode deixar de ler para mim, eu acho que o principal livro dele se chama Memórias Improvisadas, que é um livro de 73, como ele comemorou 80 anos. E nesse livro, em 73, ele faz uma grande revisão da vida dele. Então, esse livro Memórias Improvisadas é um livro memorialista nesse sentido. Nesse livro, ele faz a meia-culpa pela UDF, pela Universidade do Distrito Federal, se arrepende profundamente, pede perdão à memória do Anísio Teixeira, e pede perdão, assim, vai dando nome a todo mundo que vai pedindo desculpas, por ele ter feito aquilo lá no final dos anos 30, mas ele diz uma frase que eu acho interessante, mudei porque vivi e viver é mudar. Mudei porque vivi e viver é mudar. Então, ele reconhece essa sua intransigência dos primeiros anos e pede desculpas e reconhece. Então, por isso que, na tua primeira pergunta em relação ao movimento Escola Nova, ele não é partidário, por conta, especialmente, da questão do ensino religioso. e é uma verdadeira guerra, é uma batalha sobre a questão do ensino religioso gravada na Revista Ordem, especialmente ao longo de todos os anos, o ano 30, a década de 30. Acho que os anos de 30 são os anos onde mais se discute o ensino religioso na Revista Ordem e a gente vê claramente esse embate dele com o movimento da Escola Nova. Obrigada, Leandro. Você está falando aí, só reforçar, viu, gente, se alguém tiver alguma pergunta ou quiser colocar alguma coisa, nós temos o e-mail iearesponde arrobausp.br. Enquanto você está falando aí, né, Leandro, respondendo um pouco, comentando um pouco os comentários do Rodolfo, eu fiquei pensando que também o Alceu Amoroso Lima viveu muito tempo, né? E eu fico pensando também se essa diferença entre o Alceu de 1920 e o Alceu de 1980 não tem também a ver com a mudança dos próprios tempos, né? Porque 1920 tinha toda a questão da ação católica, de um mundo que estava se tornando laico, né? E a necessidade de dizer para o mundo, os católicos estavam preocupados de dizer para o mundo que o mundo sem Deus não era um mundo assim tão bom, né? E eu acho que toda também essa posição do Alceu Amoroso Lima teve também a ver com essa relação dele, né? Com a ação católica, com o Dom Leme, com o padre Lionel Franca, né? Tem também um porquê de ser dessa forma dele se colocar, né? Sem dúvida. Que era o momento, né? A ação católica que diz exatamente isso. O posicionamento do mundo católico frente aos desafios do tempo, a expressão que eles usavam, né? E eles diziam que não se poderia deixar que houvesse uma descristianização da sociedade brasileira ou uma descatolização, né? Vamos dizer assim, da sociedade brasileira. Agora, o que você falou, Raquel, tem razão, mas, ainda assim, eu quero enfatizar uma capacidade dele de mudar. Por quê? Porque outros que participaram junto com ele não mudaram. Ou seja, permaneceram fechadíssimos, ortodoxos e conservadores até morrer. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, do Gustavo Porção, que foi um dos maiores intelectuais que esse país teve no século XX, na minha opinião, um homem realmente inteligente, muito inteligente, com uma obra filosófica de peso, na minha opinião, sabe? Para se pensar mesmo, né? E o Porção foi um dos maiores inimigos desse último Alceu. Por quê? Porque enquanto os anos 60, os anos 60 viram o Alceu do avesso, final dos anos 50 e anos 60, porque além da correspondência dele com Thomas Merkel, ele vai até os Estados Unidos conhecer pessoalmente o Thomas Merkel, e toda a teologia da diversidade religiosa do Thomas Merkel. Thomas Merkel é profundamente conhecedor e pensador e reflete a teologia da diversidade religiosa. E o Alceu vai conhecê-lo no Kentucky, nos Estados Unidos especialmente. Ele conhece o movimento dos padres operários de Paris, que eram padres da arte de César de Paris, que se tornaram operários nas fábricas para quê? Para ficar mais perto do povo, sair do púlpito e descer para o chão e conhecer as agruras do povo no chão da realidade francesa da periferia de Paris. O Alceu vai lá, conhece vários desses padres operários e conhece o grande ideólogo e teólogo desse movimento que foi o Ives Congar, o teólogo dominicano. Mas, no final dos anos 50, começa o Conselho Vaticano II. E, nisso que começa o Conselho Vaticano II, o Vaticano II realmente virou a Igreja do Avesso, do ponto de vista pastoral, doutrinário, litúrgico, em vários sentidos do âmbito católico. E o Alceu, desde o momento, é partidário dessas mudanças, não só partidário como entusiasta. O Gustavo Porção, que ele estava falando, foi o contrário. Ele cria um grupo chamado Permanência que o próprio nome do grupo já diz tudo. Ou seja, não vamos mudar nada, vamos permanecer conforme éramos. Se a Igreja deu certo ao longo de 1960 anos, vamos dizer assim, por que agora a gente vai mudar uma coisa que deu certo ao longo de 1960 anos? Então, ele desenvolve uma ortodoxia, o Gustavo Porção, conservadora, mas de um conservadorismo muito inteligente. Não é essa ideia de conservador que nós temos hoje, especialmente do ponto de vista político que está no país, que essa gente que está no poder do país, essa gente não é conservadora e muito menos religiosa, um bando de psicopatas. Então, esse ponto que está no poder aí, eles não são conservadores e muito menos religiosos. Para mim, são todos uns psicopatas e que vem com essa metáfora conservadora, vamos dizer assim, especialmente para angariar votos de um nicho da população, de um grupo da população. Ao contrário do que nós temos hoje aí, o Gustavo Porção e vários intelectuais do Centro Não Vital eram realmente conservadores intelectuais e muito bem formados, vamos dizer assim. Era o caso do Porção. e o Porção não admite as mudanças do Vaticano II, não aceita importância alguma e declara guerra ao seu. E a guerra do Porção foi pela imprensa, ou seja, ele tinha um espaço imenso no jornal O Globo nos anos 60 e 70 e ele, então, realmente declara uma guerra até impiedosa, na minha opinião, até mal educada em relação ao Alceu, que já estava nesse processo de mudança muito grande, e o Porção não. E quem o Gustavo Porção se alia nesse momento? Quem é o grande aliado dele? Por mais paradoxal que possa aparecer, o Nelson Rodrigues, o cineasta, ou seja, o cineasta Nelson Rodrigues, que tem uma obra cinematográfica pornográfica, nem erótica, teatral e cinematográfica, mas especialmente teatral pornográfica, mas que, do ponto de vista ideológico, era conservador ao extremo. Então, vai ser contra a mudança da igreja, vai, assim, esculhambar, moralmente falando, com o Dom Helder Tambor, e toda a percepção que o Dom Helder percebia dos militares. O mesmo Nelson Rodrigues vai esculhambar de todas as formas possíveis o Alceu, inclusive. Então, são dois que se aliam no Rio de Janeiro contra o Alceu na imprensa, o Nelson Rodrigues e o Gustavo Porção. Então, esse também, especialmente o Porção, que era católico, passou por esse momento da mudança, mas não mudou, ou seja, permaneceu. Então, eu acho que o Alceu, ele tem uma questão que eu acho biográfica muito interessante, que foi essa abertura para mudar, e mudar é muito difícil, mudar, você tem que se revolucionar por dentro, mexer com estruturas internas. E ele mudou, se atualizou e foi nos anos de 60 e 70 um intrépido defensor dos direitos humanos. A correspondência dele com o Frei Beto é riquíssima nesse sentido. Por quê? Porque o Beto na cadeia, na prisão, mandava as cartas para o doutor Alceu falando sobre os estupros, choques elétricos, todo tipo de tortura impringida contra os presos políticos, o Alceu pegava esse estupro e publicava no jornal do Brasil, a ponto de acionar a nichia internacional, a ponto de acionar o Papa Paulo VI. Na época, o Papa Paulo VI chamou o Núcio Apostólico, ou seja, o embaixador da Cepassia no Brasil, e na diplomacia, quando o chefe de Estado chama de volta o seu embaixador, é quase que uma pré-crise diplomática. E o Papa Paulo VI chamou o Núcio Apostólico na época e que abalou o governo brasileiro que se passava de santo e de libado, vamos dizer assim. Então, que governo é esse que a representação diplomática talvez mais antiga que nós temos, que é da Santa Sé, chama de volta o seu embaixador. E fora a nichia internacional, a ONU, a Comissão de Direitos Humanos da ONU em cima do governo brasileiro, tudo em função dos artigos na imprensa que o Dr. Alceu publicava no IJB que eram escritos de acordo com as cartas que recebiam o Prebeto na cadeia. Então, é um momento muito interessante da história do Brasil que, infelizmente, essa problemática retornou de uma certa forma, ou pelo menos a ideologia nefasta que deu base a essa desgraça toda há 50 anos atrás, retornou agora com uma força muito grande. E eu acho que um evento começa aqui, um debate como esse, tomara que isso fique disponível nas redes sociais e tudo, porque não é só quem nos assiste agora, mas também quem no futuro nos assistirá, até para saber e entender que a história é síntrica realmente e a gente vive num momento muito delicado na nossa história, muito delicado, num pré-golpe, na minha opinião, num pré-golpe de Estado que nós estamos quase sofrendo, vamos dizer assim, e que as motivações não são de agora, elas são de antes que retornaram e depois podem retornar de novo, e com isso a gente também tem o que? O discurso intelectual, porque, de uma certa forma, a vida intelectual brasileira também tem entremeada a essas questões todas, como é o caso do Alceu, do Mari, de outros tantos intelectuais. acho interessante você trazer o Gustavo Corção, porque eu acho que essa posição do Gustavo Corção, a impressão que eu tenho é que ele é um autor muito esquecido, não é não? Porque ele tem uma obra literária bonita, tem, mas eu acho que essa posição dele, tão rígida, deve ter feito com que ele ficasse meio maldito, assim, a impressão que eu tenho. É, totalmente. Acho que você já definiu o negócio, já respondeu. Sem dúvida. Eu acho que o Gustavo Corção, o esquecimento que você faz à obra dele é uma injustiça muito grande. Por quê? Porque, embora eu discorde muita coisa do que ele escreveu, muita coisa, especialmente do Vaticano II em diante, até a morte dele no final de 1970, eu discordo de muita coisa, mas foi intelectual de conta que nós tivemos, em termos de crítica literária, ele foi belíssimo. Ou seja, a obra dele e de crítica literária é belíssima, sabe? E de filosofia, inclusive, de ontologia, ele trabalha muito com a questão ontológica, também. Então, ele ficou muito marcado, e eu acho que muito por força da imprensa, na época, como esse guardião da sã doutrina, esse guardião da ortodoxia, esse guardião do conservadorismo. Então, a imprensa meio que infringiu muito essa identidade sobre o Corção. isso ficou muito em voga, eu acho que isso ficou muito durante muito tempo, até hoje, mas eu sou contra qualquer tipo de sectarismo nesse sentido, porque eu acho que a gente precisa entender as correntes de pensamento. Eu acho que uma das grandes funções da universidade é essa, estar aberto para discutir, entender, compreender essas diferentes correntes de pensamento, e essas correntes de pensamento mais conservadoras que, no geral, a universidade pública sempre quis distância, ou seja, sempre meio que deixou de lado, sempre optou pelas correntes mais à esquerda. Eu acho que é um dos grandes erros que, inclusive, ajudam a entender o porquê estamos nesse buraco hoje em dia, ou seja, porque muitos dos problemas políticos, diga-se passagem, que estamos a viver hoje em dia é em função de problemas religiosos, ou seja, há uma problemática religiosa hoje, inclusive, no Brasil que não pode ser ignorada. Eu acho que no Brasil de hoje não se pode falar em política sem falar de determinadas questões religiosas, ou seja, você tem um eleitorado religioso que define eleições hoje em dia. Então, como é que a universidade não vai se abrir a essas questões? Mas se abrir sem preconceito, tentando entender, tentando compreender, e eu acho que o Corção passa e sofre por esse tipo de preconceito que eu estou falando, principalmente da universidade pública, o que é a distância dele e o que eu acho na minha opinião é um erro. Na minha opinião é um erro. Temos que conhecer. Olhando, para a gente finalizar, tem uma outra coisa que eu queria te perguntar, depois eu passo um pouquinho também para o Rodolfo e depois para você de novo, para a gente ir finalizando aqui. É muito interessante, nas cartas que eu fui lendo, do seu livro, que você organiza, as cartas aí de Mário e Alceu, eles muitas vezes se remetem ao Oswald de Andrade. O Mário estava chateado com o Oswald e tudo mais, e o Oswald sempre com uma posição muito sarcástica, muito irônica. mas tem uma carta que me impactou muito em que o Alceu conta o último encontro dele com o Oswald de Andrade, que ele vai na casa do Oswald de Andrade, o Oswald de Andrade abraça ele, o Oswaldo de Andrade já doente, já envelhecido, já, vamos dizer assim, batido pela vida, e o Oswald de Andrade abraça ele, e a impressão que eu tenho é que tudo aquilo que os outros conversaram com o Alceu Amoroso Lima sobre Deus, sobre a vida, sobre a morte, e o Oswald não fez aquele abraço, parece que... Eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, o que que você, como é que você vê essa questão do Oswald de Andrade, não sei se você tem mais elementos para falar dessa história dele com o Alceu? Tem, tem algumas coisas, assim, porque eu realmente sou um fofoqueiro da literatura, sabe, Raquel? Eu sou, eu adoro essas pequenas fofocas do mundo literário e da vida literária, porque eu acho que isso ajuda a tensar um pouco a trajetória literária brasileira, e por que não dizer trajetória intelectual brasileira, né? Ora, o Oswaldo é dos anos 20, no que ele pode, ele escolheu um pouco ao seu, no que ele pode mesmo, inclusive, na revista de Andropofagia, que ele, Oswaldo, lança em São Paulo, das revistas literárias mais importantes do nosso modernismo, onde, inclusive, foi publicado o Manifesto Antropófago, que eu acho que é um, se não é o principal, é um dos principais manifestos do nosso modernismo, que trouxe uma coisa, um conceito realmente novo, interessante para se pensar a questão de dependência cultural, xenofobia cultural, que foi o Manifesto Antropófago do Oswaldo de Andrade, que é o famoso movimento da antropofagia cultural, né? Isso tudo é publicado, é lançado, é discutido na revista de antropofagia do Oswaldo de Andrade, em 1928. Então, lá nessa revista, assim, o que for possível o Oswaldo esculhambar com o Alceu, ele esculhamba. Inclusive, assim, ele chama o Alceu de ratazana de sacristia, ratazana parda de sacristia. O Alceu tinha um pseudônimo literário que era cristão de Ataíde, né? Era muito comum, no passado, os escritores terem um pseudônimo literário e o dele era cristão de Ataíde. Às vezes, as pessoas fazem uma confusão, ou seja, quem é Alceu e quem é cristão, é a mesma coisa, é a mesma pessoa, é só uma pessoa de pseudônimo. Mas aí, o Oswaldo de Andrade, que é esculhambar com o Alceu, só trata o Alceu de tristinho do Ataúde, né? Então, assim, todas as vezes que ele vai falar do Alceu, ele chama o Alceu de tristinho de Ataúde. E bota apelido no Alceu pelas formas, isso nos anos 20. Alceu nunca respondeu pessoalmente a essas coisas, nunca fez o que o Mário fez, porque quando o Oswaldo fez a mesma bobeira, as mesmas provocações, a mesma filhéria em relação ao Mário, o Mário se ofendeu do ponto de vista pessoal e cortou relações com o Oswaldo até a morte dele e Mário. O Mário morre em 1945, o Oswaldo morre em 1954, né? Então, até a morte do Mário, os dois não se falavam mesmo. O Oswaldo fez de tudo para resgatar a amizade, mas não resgatou. O Mário cortou e cortou mesmo. Na verdade, o Mário era uma personalidade complexa e, por que não dizer, complexada também, sabe? Então, é aquele tipo de pessoa do ponto de vista pessoal um pouco difícil até de se lidar. E quando o Oswaldo faz uma série de provocações e negócios em relação ao Mário, até fazendo algum tipo de alusão à homossexualidade do Mário, inclusive, falando disso, ou colocando alguns apelidos que faziam alusão à homossexualidade do Mário, aí o Mário, então, mesmo cortou de vez as relações que tinha com o Oswaldo, mas cortou, cortou de forma abrupta mesmo, definitiva. O Oswaldo nunca respondeu a essas provocações. Ora, isso em 20, quando o Oswaldo começa a esculhambar com o Oswaldo na revista de antropofagia. Na década de 30, quando o Oswaldo escreve uma peça teatral chamada O Rei da Vela, que eu acho que é uma das peças mais importantes do teatro brasileiro, de todos os tempos do teatro brasileiro, na minha opinião, O Rei da Vela é uma das obras mais importantes. É O Rei da Vela e eles não usam um black title somente adicionado por essas duas peças. Mas o Oswaldo escreve O Rei da Vela no contexto do Estado Novo. Ou seja, e isso que ele escreve no contexto do Estado Novo era a ditadura, estava no regime ditatorial. Ele não monta O Rei da Vela, ele escreve o texto do Rei da Vela, engaveta, e isso fica engavetado engavetado por incrível que pareça até o final dos anos 60, quando José Celso Martinez Correia, através do Teatro Oficina, vai fazer a histórica montagem do Rei da Vela, se eu não me engano, em 67. Em 1967, não estou muito enganado com as datas. Ou seja, mais de 30 anos depois, a peça guardada, engavetada, nós vamos ter a montagem dela, que inclusive dá uma confusão danada, o exército, a polícia invade o Teatro Oficina, prende todo mundo, prende o próprio José Celso Martinez Correia, quebra o teatro todo, uma baixaria só em São Paulo que acontece em 67. Mas, então, ficou nessa peça O Rei da Vela que o Oswald escreve em 36, ou 34, não sei, nos anos 30 que ele escreve, ele volta a falar mal do Alceu, ou seja, ele cria um personagem para o Alceu na peça O Rei da Vela, que é um personagem do industrial, católico, conservador, porém hipócrita e capitalista, que é o personagem do Abelardo. Na verdade, ele bota no personagem Abelardo críticas que ele, Oswald, tinha a pessoa do Alceu. Então, ele leva para o personagem Abelardo, primeiro, tudo que ele achava que o Alceu tinha e não prestava, que era o fato de ser católico, ser de família tradicional cariota, de família de industriais, porque o pai do Alceu tinha uma tábita de tecido, uma tecelagem chamada Cometa. Então, esse capitalista católico, hipócrita, conservador, na cabeça do Oswaldo, ele bota no personagem Abelardo para fazer críticas novamente ao Alceu. E aí, o próprio personagem Abelardo, primeiro, na peça do Rei da Vela, vai falando, vai dando dicas sobre Alceu Moroso Lima, sempre no sentido de ficar espesinhando o Alceu lá no Rio de Janeiro. O Alceu nunca respondeu, nunca comprou a briga do Oswaldo nem nada. na década de 50, quando o Oswaldo estava literalmente esquecido, esquecido mesmo, esquecido, mas quando fala esquecido, esquecido mesmo. Pobre, já tinha perdido toda a fortuna, já estava vendendo, já tinha vendido quase toda a sua coleção de obras de arte e tudo, já estava doente, idas e vindas para o hospital, aquela coisa toda. Numa das várias idas do Alceu a São Paulo, ele então vai até a casa do Oswaldo Andrade. Oswaldo está já, assim, praticamente 20 dias depois que o Oswaldo morreu. E aí ele vai até a casa do Oswaldo, porque o próprio Oswaldo fica sabendo que o Alceu estava em São Paulo dando palestras. Então, quando ele vê pela imprensa, pelos jornais que o Alceu está em São Paulo dando palestras, ele arruma um jeito de chegar até o Alceu o fato que ele e o Oswaldo queriam encontrá-lo e ele manda uma carta dizendo que vai ser o nosso último encontro. Realmente foi 20 dias depois que o Oswaldo morreu. O Alceu vai lá com toda a caridade do mundo, vamos dizer assim, conversa, abraça o Oswaldo como se não tivesse acontecido nada no passado e o Oswaldo pede o Alceu para rezar com ele. O Alceu reza a Mave, Maria, uma salve rainha e um pai nosso de mãos dadas com o Oswaldo Andrade e 20 dias depois o Oswaldo morre. Isso é muito interessante que o Alceu registrou isso num livro dele no próprio Memórias Improvisadas, ele registra isso e também ele registra um belíssimo, um belíssimo livro dele do Alceu chamado Companheiros de Viagem, que é um necrológio que o Alceu publicou chamado Companheiros de Viagem, que eram todos os seus grandes amigos intelectuais que já tinham morrido. Então, ele faz são mais de 50 mini biografias de intelectuais brasileiros e escritores que foram seus amigos que já tinham morrido e aí por isso é um necrológio literário que se chama Companheiros de Viagem. Então, no Companheiros de Viagem, aqui no Memórias Improvisadas, ele fala desse episódio com o Oswaldo de Andrade. Eu acho muito interessante essa questão que o Oswaldo pede para rezar com o Alceu ou o Alceu reza o Oswaldo com medo da morte, porque nesse final de vida o Oswaldo é aquele tipo de ateu graças a Deus, ou seja, aquele ateu que você pega o avião e o avião começa a cair e a primeira pessoa que chama é Deus, vamos dizer assim. E é esse Oswaldo que sabe que ia morrer, estava perto, 20 dias depois de estar morrendo, inclusive, e está com medo, ou seja, e vai, pede o Alceu para rezar junto com ele por uma pura insegurança existencial. É muito interessante isso, ele morre em 54. Em 67, em 67, quando o José Celso Martínez Corrêa estava montando o Rei da Vela, a peça do Rei da Vela, fazendo os ensaios, montando figurinos, cenário, aquela coisa toda, quem era assistente de palco, que trabalhava no Teatro Oficina como assistente de palco do José Celso Martínez Corrêa. Ninguém mais, ninguém menos do que Frei Beto. Frei Beto, que ainda não era frade, não era nem seminarista, era um rapaz, um estudante de jornalismo, e que, como estudante de jornalismo, foi fazer estágio no Teatro Oficina e lá ficou trabalhando como assistente de palco do José Celso Martínez Corrêa. O José Celso, como estava montando uma peça do Oswald de Andrade, que sabia que o Frei Beto era católico, era leigo católico, ligado à ação católica, aquela coisa toda, pede ao Frei Beto que escrevesse ao seu em Petrópolis, pedindo que ao seu desse um depoimento dele sobre Oswald de Andrade. E o Frei Beto escreve a primeira carta da correspondência do Beto com o seu, que eu já publiquei e que eu já falei, é essa carta, que é uma carta maravilhosa, vem, inclusive, com a logotipo do Teatro Oficina, e ele, então, em nome do José Celso, pede ao Dr. Alceu um texto sobre Oswald de Andrade. O Alceu escreve um texto que é, para mim, uma das pérolas da literatura brasileira que se chama O Deus Morto. E esse texto, O Deus Morto, o José Celso publica no programa de lançamento do Rei da Vela. Então, ou seja, isso em 67. Eu resgatei tudo isso, inclusive o texto O Deus Morto, no livro da correspondência do Beto com o Alceu, que é um livro que se chama... A gente esquece do meu próprio livro, é o livro da editora Vozes, que é o... Cartas de Esperança, não é? Cartas de Esperança em Tempos de Ditadura. Obrigado, Rodolfo. Ou seja, Cartas de Esperança em Tempos de Ditadura, que é o livro das cartas do Beto com o Alceu. Então, assim, ainda não publiquei a correspondência do Oswaldo com o Alceu, que é pequena, muito pequena, deve ser umas dez cartas no máximo, mas eu acho que são dez cartas importantes, fica aí como um próximo projeto meu, um futuro muito próximo, talvez, ano que vem, resgatar, né, Oswaldo e Alceu, mas é isso que a gente falou dos dois, não é muito não, porque eu não me aprofundei muito neles dois, não, mas eu acho que já dá para ter uma ideia já. Obrigada, viu, Leandro, pela sua contribuição aqui, foi um encontro ótimo para nós, vou passar a palavra para o Rodolfo, para ele, né, dar aí os, as considerações finais dele, o tchau. Não, acho que é isso, assim, né, eu agradecer pela oportunidade que a gente teve desse encontro hoje, né, eu acho que fica evidente, a gente ia falar só do Alceu e do Mário, e aí a gente acabou circulando por outras pessoas, né, e acho que o encontro vale por isso, assim, né, para a gente ver essas pessoas encarnadas, né, não achar que, né, é um fantasminha que escreveu lá os textos e que, né, às vezes historicamente a gente já vai se afastando e aí perde essa dimensão de que eram pessoas, né, que se encontravam, que tinham dificuldades e que estavam tentando enfrentar os problemas que tinham ali, né. Então é isso, queria agradecer vocês e tomara que a gente possa ter outros momentos de encontro, assim. Sem dúvida. Então, obrigada, obrigada, Rodolfo, também, né, pela sua participação, pelo seu cuidado aí, né, com as questões e tudo mais. Agradecer ao Leandro também e boa tarde para todos. Vamos esperar que a gente tenha, quem sabe, um próximo lançamento aí de livro, né, Leandro, do seu novo livro aí. Eu já adianto que essa semana saiu o meu último e atual livro, eu já recebi essa semana, que é a correspondência do mesmo Alceu, eu sei que é o Alceu com mais alguém, não adianta, é o meu principal objeto de pesquisa, especialização, então é a correspondência do Alceu com Jorge Lima, que é uma correspondência muito grande, são mais de 300 cartas, sai com uma edição, uma coedição entre a editora Francisco Alves e a editora da Universidade Estadual de Alagoas, da UNEAL. Então, é um imenso, de um epistolário com mais de 300 cartas, que eu acho que vai ajudar muito a entender o nosso modernismo, mas especialmente esse nosso modernismo que veio do Nordeste, já que Jorge Lima era alagoano, poeta alagoano, autor de uma das obras mais espetaculares da literatura brasileira que se chama Essa Negra Fulô, que é um poema conhecidíssimo, um dos poemas mais traduzidos do Brasil fora, em outros países. Então, acho que já no mês que vem, início do mês que vem, já vamos ter vários, episódios e eventos de lançamento desse meu novo livro, que eu acho que vai trazer uma grande contribuição para os estudos literários, trazendo de volta a figura do Jorge Lima. Nesse ano que a gente comemora justamente 70 anos, o Rodolfo falou de efemérides, apenas os 100 anos da Semana de Artes Modernas, mas também os 100 anos da publicação do livro Invenção de Orfeu, que é o último livro de Jorge Lima, que eu acho que, até para mim, até hoje, uma das maiores incógnitas da poesia brasileira é esse livro que se chama Invenção de Orfeu, do Jorge Lima, que estamos a comemorar 70 anos. Então, 70 anos da publicação de Invenção de Orfeu e sai agora essa grande correspondência dele com o Alceu. Então, acho que vai ser a minha contribuição para se pensar os 100 anos do nosso modernismo. E agradecer realmente a análise que o Rodolfo fez, os comentários que ele fez, muito precisos. E é você, Raquel, que me convidou desde o início para encabeçando esse convite. E é o Instituto de Estudos Avançados da USP, ou seja, dessa universidade que não só marca o pensamento brasileiro, como marca a mim também, uma vez que eu tenho várias produções pela USP, grupos de pesquisa, publicações, livros, artigos, organização de revistas, dossiês, tudo isso eu faço com o meu grupo de pesquisa lá no IEB. Então, acredito que o Instituto também estou me sentindo um pouco em casa também. Então, obrigado aí a todos vocês. Obrigada a todos, também a quem participou, ao pessoal do IEA, que dá aqui todo o apoio para a gente. E fica aí as dicas, ficam aí as dicas de leitura dos livros que o Leandro organizou para todos. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Um abraço a todo mundo. e aí o leitura